A CIDADE NO BRASIL Do evento Reminiscências e Outros Quitais do PGDR, Memórias de Convivências, uma abordagem sobre o histórico do PGDR, avaliando o presente e pensando o futuro. Então, para isso, nós convidamos pessoas que construíram a história do programa, que iniciaram o programa. Então, eu vou chamar o professor Jalcione Almeida, professor Paulo Vaquil, professor Louvoá, como, então, representantes desse processo. Chamar o professor Leonardo Xavier, coordenador substituto do programa, para participar da mediação dessa conversa. E chamar, então, com muito carinho a Eliane Sanguiné, que, como ela mesmo coloca, talvez tenha a grande memória de todo esse processo. E é ela, então, que nos impulsiona para, no dia de hoje, estarmos, então, rememorando uma trajetória de 19 anos, quiçá, anterior a 19 anos, que acho que é um pouco isso que a gente vai estar explorando agora, para nos pensar na atualidade e nos projetar para o futuro. Então, eu queria dar as boas-vindas a todos. Chamar o professor Leonardo aqui. E a ideia, então, que seja uma roda de conversa. Não serão palestras, então, a gente vai ter uma provocação aqui dos mediadores, mas também a plateia se sinta provocada a provocar. E nós, então, vamos iniciar, então, com a Eliane, no sentido de que, como que surge o PGDR, qual é essa história do PGDR, o que ela nos traz dentro da sua... A Eliane, talvez, tenha uma grande característica, que ela consegue registrar todos os processos em minúcias. Então, acho que isso é muito importante para quem conta uma história. Então, a gente vai começar ouvindo, então, a Eliane, que está aqui nos visitando. Bom dia. Ou boa tarde, eu não me sei ainda, então, é bom dia. Para todos, é um prazer estar aqui e rever algumas pessoas conhecidas e conhecer outras pessoas que eu não tive. É o prazer de conhecer até o presente estado. Eu estou escutando a professora Gabriela falando e o professor João Sônia aqui me chamando de backup do PGDR. Então, assim, o backup do PGDR aqui vai falar o seguinte. A minha ideia, quando eu elaborei este material, não é ficar passando números, datas, detalhamentos. Se alguém quiser, por curiosidade, por interesse de pesquisa, esse material resta como uma memória de registro, porque deste grupo que está aqui, eu sou a que está há mais tempo aqui dentro, aqui dentro, não, lá dentro do IEP. Em maio, dia 5 de maio, se eu não estivesse aposentada, eu estaria completando 35 anos de casa. Eu só trabalhei ali. Então, além de eu ter vivido as coisas, eu não li sobre essas coisas, eu vivi muitas das coisas que estão registradas ali. Eu entrei na URGS em maio de 83. Maio de 83, com 17 anos. Naquela época, a gente não fazia concurso público. Então, esperaram eu fazer 18 para me contratarem. Eu fui recebendo por um projeto FINEP, como auxiliar de pesquisa. O valor não era nada representativo, mas era o meu primeiro salário. E, bom, eu não entendia direito o que era ser funcionário público mesmo. Eu estava achando que eu precisava sobreviver, como qualquer pessoa hoje pensa também. Eu preciso arrumar um emprego, preciso pagar as contas. Enfim, quando eu entro no IEP, no PGDR, no IEP, eu sou funcionária lotada. Era funcionária... Vocês desculpem uma falha que eu vou cometer várias vezes. É um agafe, uma falha. Eu mantenho ainda no presente, porque ainda não consegui me desconectar. Então, eu digo, como se eu estivesse ainda... Eu já estou aposentada desde outubro, mas não consegui ainda cortar a relação umbilical que eu tenho com o IEP. Em 1983, nós estávamos saindo do período da ditadura. Era muito diferente dos tempos de agora, em vários e vários sentidos. Talvez hoje ainda a gente discute algumas coisas do tipo que o tempo bom era aquele que tinha autoridade, não sei o quê, mas não era. Era extremamente difícil trabalhar, porque tudo era ainda com umas desconfianças, sinais de alerta, dependendo de coisas que eram trabalhadas. Um dos apelidos, agora um pouco das histórias e histórias, que eu vou intercalar aqui nas minhas conversas, é que o apelido, que a Faculdade de Ciências Econômicas era a unidade que o IEP é um anexo, mas tinha um orçamento, tinha uma autonomia. E tinha um problema. Na economia, a economia era mais ortodoxa, mais economia pura, que chamava. E a rural era a turma do capim, que eles chamavam. Então, tem uma guerra de... Como se diz isso? Uma implicância como se a turma do capim, que eles chamavam assim, tivesse menos capacidade intelectual do que os alunos do lado de cada rua. Então, esta avenida, mais do que fisicamente fazer divisão dos prédios, ela também criou uma divisão de percepção de que a gente não era daqui. A gente era um subgrupo, um público diferenciado para pior, nos olhos deles. Então, a gente acostumou com a ideia de que nós devíamos ter maior cuidado e, digamos, respeito por aquele espaço porque, se não fôssemos nós a manter o espaço funcionando, a faculdade de economia não nos enxergava. E isso foi ao longo de muitos anos. O IEP, na época, o grande papel do IEP era o cálculo do índice de preço ao consumidor de Porto Alegre, que ainda é um produto que é publicado na Zero Hora, desde sempre foi publicado na Zero Hora, e em boletins informativos que, à época, que não tinha internet, que a gente não podia dispor dessas coisas, as empresas compravam, pagavam a mensalidade para ter aquele boletim impresso. e era, digamos, um dia de trabalho que todo mundo que estava com cinco minutos tomando café, alguém dizia tem um tempinho para ajudar a etiquetar as entregas dos documentos, porque a gente tinha que etiquetar os envelopes, se envelopar e alguém levar no correio. Era tudo muito diferente, muito diferente do tempo de agora. Por outro lado, como a gente fazia tudo no papel e a estrutura toda era muito mecânica, a gente trabalhava das oito ao meio-dia, das duas às seis, ninguém levava trabalho para casa, era o tempo suficiente para trabalhar, porque até a gente mandava correspondência, chegar em Brasília e voltar, ficava uma semana, atrasava tudo, aplicação de bolsas, não sei o quê, se um formulário tivesse errado, quando demorava 15 dias, saía da folha do mês, todos os alunos eram prejudicados, por causa que um não assinou direito o seu formulário, coisas desse tipo. E aí o IEP foi se fortalecendo ao ter muitos recursos do exterior, no início, antes de tudo. A criação do IEP é articulada desde o ano de 1947. Começou a ser articulado para ser criado por iniciativa da direção da Faculdade de Ciências Econômicas. Foi aprovada internamente, mas, naquela época, a universidade não era federalizada ainda. Era o Estado, a universidade, a universidade do Rio Grande do Sul. Então, o Estado é que tinha que autorizar a criação ou não de um órgão novo dentro da instituição. Ela não tinha autonomia nenhuma para nada. O Estado é que mandava dentro. E o Estado, por alguns motivos políticos, suponho, ou falta de percepção das coisas que o futuro aguardava, não autorizou a criação do IEP, então, que estava aprovado dentro da universidade, mas não aprovado no Estado. E, de fato, o IEP só foi aprovado em 1950. Daniel, tem uma data ali que eu... Se vale a pena explorar um pouco a ideia de que, quando foi criado o IEP, não existiam ainda na universidade cursos de pós-graduação. Não tinha atividade de pesquisa. A universidade era focada muito só nos cursos de graduação, que eram poucos, e algumas unidades estavam começando com atividades de pesquisa, mas não tinha pós-graduação. Então, quem é que fazia pesquisa? Tinha a quem? Aí é que algumas unidades começaram a criar órgãos auxiliares com os técnicos. Não eram professores, não eram estudantes, era um corpo técnico que era dedicado à pesquisa. Então, essa história que a Eliane está contando, ela já traz um pouco da experiência dela já nos anos 1980, quando já era um outro cenário, quando já tinha pós-graduação e quando já tinha alunos e professores envolvidos. Mas, na origem, que eu acho que a Eliane vai comentar agora... É onde eu quero chegar, é. O IEP foi criado com um corpo técnico de pesquisadores contratados para pesquisa só, e o foco era no custo de vida e a criação de um índice de inflação. Mas foi antes dessa ideia da turma do Capim e coisa. Foi um órgão auxiliar para trabalhar com pesquisa econômica lá nos anos 1950. Em 1949 começou a discussão, em 1950 foi autorizado, em 1953 foi criado. Isso são... Não, porque aí é que está. Em 1953 ele foi criado, mas ele ficava no quarto andar da Faculdade de Economia, que nem tem elevador, o elevador vai até o terceiro andar e tem que subir de escada depois. E era uma sala... Eu acho que todo o espaço não passava desse ambiente aqui. Era minúsculo, pelas fotos que se tem. Eu não tenho... Claro, com tanta mudança que fiz agora, não estando aqui, eu não estava com essas fotos em casa, mas eu tenho fotos daquela época em que os professores, como é que eles trabalhavam, os equipamentos, era tudo muito apertadinho, muito... digamos pobre. Acanhado, melhor. Obrigada. Aí, em 1954, a URGS compra este prédio do IEP e é aí que o IEP passa a ter esse espaço físico. E, nesse espaço físico, esta é a foto de como é que era em 1980 até... Quando é que foi a obra? Isso já era no... Isso já era no 2000. Quer dizer que, de 83 a 2000, era nesse ambiente feio, assim, mal cuidado, que a gente trabalhava. As portas, a gente brincava que não podia bater com força e nem mandar botar pó anticupim. Mas já tinha churrasqueira. Claro. Olha lá. Vocês viram que é... É informal, não é? Isso aqui é um latão que a gente comprou, pediu para o pessoal da marcenaria fazer umas estruturas. É um tonel de óleo e era aqui que a gente fazia o churrasquinho. Aí, quando chovia, a gente tomava, porque ficava aqui, está vendo? Aí ficavam essas goteras pingando a gente, e elas tudoiam no paredão aqui, porque não tinha nenhum tipo de proteção. E esta parte aqui dos fundos era a casa do zelador, que, na época, o zelador do São Luís era aqui o porteiro e o segurança. Então, ele morava aqui dentro. Então, a gente não tinha como acessar para se proteger nesse espaço aqui, porque era... Desculpa. Era a residência. Isto aqui era depósito deste galpão aqui, que está aqui, que era onde os pesquisadores faziam as pesquisas, os estagiários, vamos dizer assim, trabalhavam na anotação, quando chegavam os questionários, aqueles iam a campo, ver preços, supermercados e tal. era neste galpão que tinha o forro todo, todo quebrado, era do negócio de... Parece um capim amassado, um negócio assim, e aquilo começou a umedecer por causa do mofo, e caía em cima das meias, estava trabalhando, e tinha que tirar assim. Depois começou a juntar morcego. E aí, lá pelo ano de 87, 86, talvez, o pessoal da reitoria foi lá e pediu de trabalhar, porque era insalubre para o pessoal continuar trabalhando ali. Então, a gente não trabalhou. Quando eu digo a gente, é porque eu ia eventualmente ajudá-los lá, mas a minha sala ficava onde hoje é a sala de tutoria. Era ali que era a secretaria do pós-graduação, quando eu entrei. O IEP, então, criado em 1953, já saiu publicando boletins, 21 artigos foram publicados para... Aqui tem a cronologia. Eu não vou repetir isso. Pode passar. Eu não vou repetir isso, vou deixar aqui, para quem tiver interesse em dar uma acompanhadinha. O fato é que, nesse período todo que o IEP se instalou, ele não tinha ainda professores ali vinculados, eram pesquisadores ou recém-formados na graduação, que eram remunerados com recursos de BRDE. Acho que a grande fonte é a Fundação Fora. BRDE, Fundação Fora, e depois um convênio com a Universidade do Zait. Este convênio, essa parceria com os professores estrangeiros, é que começou a, acho que, criar o germe da história de criar um curso de maior nível que graduação. Então, em 1961, eles criam o curso de Economia Rural, mas em nível de especialização. E os alunos... Não, não, a especialização já tinha, outros. Aí, em 1963, com a experiência do curso de especialização, em 1963, foi criado o curso de mestrado em Economia Rural. Não, porque é o segundo curso mais antigo da pós-graduação na URES. O primeiro era o curso de Genética. Farmácia. Farmácia? Desculpa. A área das medicinas, vamos deixar assim? O registro foi errado, então. Desculpa. Enfim, então, a farmácia, e depois o segundo pós era o da Economia Rural. Os alunos da época eram funcionários do Banco do Brasil, funcionários da Embrapa, funcionários públicos, de uma forma geral. Muitos destes pesquisadores, em algum momento, que eu não tenho esse registro, em algum momento, eles foram, digamos, catapultados para o cargo de docência, porque eles não eram docentes ainda. Eles eram pesquisadores. E a Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, tinha um convênio com a Holanda, e alguns desses professores holandeses e franceses que trabalhavam lá na FGV, para fortalecimento da FGV, também colaboraram aqui, auxiliando na criação, na elaboração do primeiro projeto do curso de especialização. Então, desde sempre, a nossa história está vinculada a uma forte inserção europeia e norte-americana. Nesse momento, nós não tínhamos, na universidade, professores com pós-graduação para dar aula nesses cursos. Então, a Eliane falou aqui dos alunos, mas os professores que ministravam disciplinas nos cursos, tanto esse da farmácia, como também aqui a economia rural, e outros que surgiram depois, eram professores que vinham de fora. E aí as universidades aqui no Brasil faziam convênio com universidades, ou nos Estados Unidos ou na Europa, para atrair professores visitantes que pudessem, então, estruturar os cursos aqui e oferecer as disciplinas, formando pessoas que depois se tornariam professores. Mas, naquela época, a maioria dos professores que vieram para cá vieram da Universidade de Wisconsin e Ohio. É, Wisconsin, Ohio e... Davis teve o... O Lanzer foi fazer lá. O Lanzer foi. Mas eu não sei se eram professores... Não, é que era isso que eu queria comentar. Esse convênio permitia a vinda dos professores estrangeiros e a ida destes pesquisadores do IEP para os Estados Unidos para a formação em doutoramento. Então, assim, o primeiro aluno do pós-graduação em economia rural foi o professor Humberto Richter, que depois foi trabalhar na Embrapa. Eu cheguei a conviver com ele aqui no IEP. Foi o primeiro aluno, mas eu ainda convivia com ele aqui no IEP. E depois ele foi para os Estados Unidos e fez o doutoramento lá. E, assim, iam todos, todos que eram técnicos ali. O professor Araí, Miguel Feldez, foi para Ohio. O Atos foi para Madison, Wisconsin. O Lanzer foi para a Universidade David, na Califórnia. O Mário Hiddle. O professor Calhau. O professor... Não, esses já foram depois, mais depois. Já é quase década de 70. Mas a ideia é que eram professores americanos ou europeus que vinham, formavam mestres, e esses mestres depois iam para fora fazer doutorado, porque aqui não tinham doutorados ainda. Já tinham os mestrados surgindo nos anos 60, mas doutorados ainda não tinham. Ali eu coloquei uns... Entre 56 e 63, esses foram os que mais tempo passaram aqui, da Holanda, e todos estavam vinculados, vindo a partir de uma relação que eles tinham com a FGV. Outra coisa, dando continuidade ao que o Paulo estava falando, era assim, eu fiz o arquivo morto de toda essa história. É por isso que muita coisa está na minha cabeça. Existe um... Como é que chama aquilo ali? Um geral? O Lová, como a gente tem o pé direito muito alto ali no prédio, mandou fazer um mezanino para a gente guardar essa história do arquivo morto. E eu peguei todos os armários antigos de aço que tinha lá, com todas as pastas, e fui fazendo a organização. Então, muito dessa história eu conheço em função desse trabalho que eu fiz, que eu ficava dando uma lida. Então, era assim, os alunos que estavam, os pesquisadores do IEP, que estavam lá nos Estados Unidos, por exemplo, mandavam um telegrama pedindo, quase que implorando, mais 100 em dólares para eles ficarem mais não sei quanto tempo para pagar para a saída de campo, que não sei o quê. Era tudo meio assim, por solicitação. Eles não recebiam uma bolsa fixa, eles recebiam como um salário, e, à medida que iam precisando, eles iam mandando mais dinheiro. Era um funcionamento um tanto quanto incipiente do que veio a ser depois os sanduíches no exterior. Quando os professores das universidades de Campinas e São Paulo tinham doutores, tinham bastante doutores lá, eles eram chamados Chicago Boys, porque eram todos formados pela Universidade de Chicago. E aí eles influenciavam muito os professores da época, que eu ia falar do tal do apelido também que os professores dali recebiam, que era um feudo, que o IEP era um feudo, porque só tinha alemão, todos eram alemães. Quando eu entrei, só tinha um professor italiano, já falecido, o professor Juvir, e todos os outros eram alemães. era tão racista a coisa que o meu chefe me chamava de alemoa. Porque ele dizia assim, não, você trabalha muito bem, você é bem esforçada, isso é a coisa de alemão. Então, ele me chamava de alemoa. E aí o professor Reinaldo Adams chamava assim direto, porque eu fazia os trabalhos para ele, os relatórios para a Ibra, para essas coisas que ele gostava muito, que eu fizesse para ele, com capricho e tal. E ele dizia, só podia ser o trabalho da alemoa. E eu ficava bem desconfortável com aquilo, porque para mim o alemão, eu ainda tinha alguma coisa com o alemão, meio assim, são tudo nazistas, e eu ficava na defensiva disso. É sério, sério. Porque o jeito de trabalhar e de exigir era bastante forte, bastante forte. E talvez por isso eu tenha este perfil de ser muito exigente com as coisas e de me exigir muito, porque eu não podia errar, eu não tinha como errar, eles não aceitavam erro. O professor Atos dizia, eu não falo com gente burra. Mas ainda ele era um ambiente dominado por homens. 100% masculino. Masculino. Aí, quando a professora Nelci, que era, na verdade, professora só da graduação, porque ela só tinha o mestrado, ela trabalhava nas pesquisas dos professores Walter e Otto e Reinaldo Adams, como auxiliar de pesquisa. Aí, quando eles tinham que fazer uma palestra, uma viagem, eles deixavam ela dar uma aula ou outra para ela pegar o gostinho de se aproximar. Mas ela sempre foi tratada como uma de segunda categoria. Mesmo depois, quando ela terminou o curso, fez doutorado, ela continuou sendo não vista como uma igual. aluno não era um problema. O professor Otto dizia que a universidade era muito boa de trabalhar. Pena que tem aluno. Eles gostavam daquele período em que eles só trabalhavam entre eles, só com seus pares, e não tinham que prestar contas e nem ter que dar explicação para aluno de pós-graduação, que tem um comportamento diferenciado do aluno da graduação, porque ele vai no professor, ele quer contato, ele quer orientação. Os alunos da graduação, na maior parte do tempo, eles vão lá no prédio, assistem a aula, vão na sala, assistem a aula e vão embora. Só na véspera da prova, talvez pergunte alguma coisinha. Isso era o padrão da época, não sei se ainda se mantém. E o da pós-graduação, não. A pós-graduação queria encontrar o professor, e ficava agendando o horário, e ele dizia, não, 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 não vou falar, não, não. Eu não vou citar nomes, porque alguns deles ainda estão vivos, acho que seria indiscreto, mas eu vou escrever um livro de contos, sabe, com uma licença poética, eu vou começar a contar umas historinhas do tipo do professor que dizia para mim assim, aí eu já tinha subido, você já é, estou adiantando um pouco a coisa, ele dizia assim, e, pelo perfume, ele sabia que determinada professora estava no prédio, ele dizia, diz que eu não estou, me chavei aqui, me chavei aqui, diz que eu não estou, e bota a chave na sua mesa para ela ver que eu não estou, porque não queria... Era tão machista que ele dizia que não ia perder tempo falando com uma professora. Era esse o problema, não é porque o cheiro do perfume era ruim, ele não tinha tempo para falar com a professora, só com seus colegas. Enfim, era esse o ambiente com que eu trabalhava. E aí, então, vocês imaginam como era difícil para mim, mulher, que não era lemor, me comportar de uma forma em ser aceita. Então, eu sempre estava neurótica com a coisa de não errar, não tinha que errar, eu tinha que estar sempre certa. E aí, quando você faz isso desde sempre, de 17, 18 anos, depois fica difícil de mudar, a terapia não ajudou muito, não, porque eu virei à noite fazendo esse troço. Então, eu já vi que não adiantou nada, eu vou voltar à terapia e dizer, ó, médico, não vou pagar mais, não deu certo o teu tratamento. Eu vou deixar os outros colegas falarem um pouco, porque, senão, fica só eu. Ah, é? Está bom? Então, eu queria passar, Dani, até um quadro que relaciona... Isso aí é só informações burocráticas. Mais adiante, ali, 61... Anterior, só. Em 1961, então, que o IEP cria a Sessão de Economia Rural. Ele chamava uma sessão, era como assim, a Sessão de Estatística, a Sessão de Economia Rural, e as outras sessões todas que tem ali no registro, mas que a gente não vai mostrar agora, porque é meio desnecessário. Acho que, se vocês tiverem curiosidade, vai ficar aí, se vocês quiserem imprimir para ler depois, sei lá eu por quê, vocês peçam para a Dani. Eliane, deixa eu só te interromper um pouco, porque tem, acho que, alunos que estão ingressando agora e talvez não estejam entendendo bem por que você fala tanto em IEP. Quando hoje o PGDR está dentro de um outro centro, que não é mais o IEP, mas que é o CISAD. E talvez o Louvoá pudesse esclarecer um pouco dessa mudança recente para que as pessoas possam entender por que a Eliane insiste tanto no IEP. Porque acho que a história da Eliane e da antiga economia rural, do desenvolvimento rural, está vinculada ao IEP. E essa mudança para o CISAD, que hoje vocês veem, é muito recente. A Eliane se aposentou, ainda era o IEP. Não, deixa eu só fazer um último link aqui para onde eu queria chegar. Estou contando essa historieta toda do IEP para dizer que eles criaram este curso de economia rural, que foi fechado em 1998. Eles criaram em 1963 e o curso foi fechado em 1998. Na verdade, à época, vocês veem que, como foi o IEP que criou a sessão de economia rural, antes da reforma na estrutura da universidade, a pós-graduação estava vinculada ao IEP. Houve uma reforma administrativa, estrutural, organizacional, e o IEP não tem mais, digamos, nenhuma ascensão sobre a economia rural. A partir de... 80 e poucos também. Foi após a ditadura. Aí, o pós-graduação em economia rural fica atrelado à Faculdade de Ciências Econômicas, porque o corpo docente já está vinculado a um departamento, agora, de docência, e a administração, a prestação de contas, vamos chamar assim, dos atos da economia rural, são reportadas à pró-reitoria de pós-graduação, que é quem nos dava as regras, as barras gerais de funcionamento. Então, o IEP passa só a ser o prédio que abriga o grupo da economia rural. Só que, antes disso, antes da economia rural sair de dentro do IEP e passar a responder direto à faculdade e à pró-reitoria, também foi criado dentro do IEP o curso de pós-graduação em economia. Em 1963... Em 1965 é criado o curso de pós-graduação em sociologia rural, que o nobre colega aqui foi a luta, e em 1971 foi criado pós-economia. E estava ainda dentro do IEP. Ainda dentro do IEP. Daí a economia saiu de dentro do IEP, a economia rural também passou a responder direto à direção da faculdade. E o IEP é que permaneceu só como um centro de pesquisas muito mais voltado para cálculo do índice de custo de vida e inflação. Mas a origem do IEP foi para enquadrar a pesquisa e depois a pós-graduação. Então, o IEP, quando surge, lá nos anos 1950, surge para abrigar a pesquisa que começava a ser feita na faculdade. Depois abrigou a pós-graduação. Economia rural, logo a sociologia rural e depois a economia. Economia. E aí, depois, quando a pós-graduação saiu de dentro do IEP... Da estrutura. ...levou junto à pesquisa, porque hoje toda a pesquisa é feita pela pós-graduação. Então, um centro de pesquisa acabou perdendo espaço, perdendo importância e foi, de certa forma, minguando ao longo dos anos 1990 até as mudanças mais recentes que depois nós vamos reportar. não era... Enfim, essa história era para dizer, para vocês entenderem por que aquele prédio, digamos, praticamente ocupado só pela pós-graduação, e aí a gente não... A pós-graduação não tem que responder ou o diretor do IEP, que é o professor Leonardo, não tem obrigação nenhuma de atender demanda dos alunos. Os alunos têm que demandar é para a pós-graduação, que vai negociar com a direção se vai ou não fazer aquela adaptação qualquer, física, de infraestrutura, computador, lâmpada, ou coisa parecida. Vocês entenderam por que eu fiz essa história? quando, então, a economia rural conviveu com a mesma secretaria até 84. Eu entrei em 83. Então, em 84, os dois cursos se separam por questões ideológicas. Basicamente, foram muitas brigas internas. aí eles resolveram separar. Era tipo... Porque o orçamento era único, a cota de bolsas era única, porque só tinha uma coordenação. Aí, separando as duas coordenações, separam os recursos proporcional ao número de professores, número de alunos e tal. Que aí a sociologia rural fica um tempo ainda instalada no IEP, onde hoje é a sala dos professores Glauco e Sérgio, ali naquele... no último andar. Ali funcionava a secretaria da sociologia rural. E a economia rural continuava lá no porão comigo. Era só... O corpo técnico era eu. Aí, quando eu... Aí, quando eu fui... A gente tinha estagiários da Escola Técnica de Comércio, que ainda era da URGS. Então, essa era a grande ajuda que se tinha, eram as estagiárias. Aí, quando eles resolveram, a sociologia rural resolveu se expandir em espaço físico adequado, foi para o campus e se vinculou ao IFCH, ao pós-sociologia que tinha lá. Já existia um curso de... Isso ele está... Isso ele está me dizendo que é no início da década de 90 que eles se unem. E a sociologia rural sobreviveu ainda, acho que um ano ou dois, independente da sociologia, e depois foi meio que absorvida pela sociologia, se eu bem percebo. Não, ela já foi absorvida de imediato como uma linha temática. na época se chamava o pós-sociologia, isso no início de 90, 1990. O pós tinha linhas temáticas lá, de sociologia, e a sociologia rural aqui foi incorporada lá como uma linha temática, que eu não lembro exatamente, mas acho que foi sociologia rural, linha temática, depois, vários nomes, e hoje, não é completamente... Hoje é linha de pesquisa, mas foi em 1990 isso. Ela sai do IEP e os professores vão junto, todos os professores sociólogos ou vinculados à sociologia, alguns deles até hoje lá. Ele foi incorporado oficialmente em 90. Por isso que eu estou dizendo que ele sobreviveu um pouquinho. Oficialmente, ele foi incorporado em 90. Isso eu lembro. O professor José Vicente Tavares... Eu vou falar. O mestrado em 89, já era só economia rural, a sociologia rural já não estava... Isso, já não estava mais. O professor Tavares, do Santos, o professor Zander Navarro, quem mais? O professor Faschel. Anita Brumer. Anita Brumer. Mário Riedel. Mário Riedel. Egon... O Fandinho. O Fandinho. O professor Fandinho. O Ivo Schneider. Ivo Schneider. Essa turma toda que trabalhava com sociologia rural, no programa de sociologia rural, acabou sendo incorporada lá. Alguns logo em seguida se aposentaram, já estavam em tempo de aposentadoria, mas, por exemplo, o José Vicente até hoje está vinculado. acho que daquela turma, acho que o único que está vinculado. Desculpa. Para, então, agora, explicar por que a economia rural fechou. Porque, assim como agora está havendo este momento político de mudanças na previdência, não sei o quê, os professores, todos os professores que tinham até contabilizado o tempo que trabalharam na lavoura do pai, eles puxaram coisas lá que não sei como que conseguiram, que, aos 40 e poucos anos, estavam muitos aposentados. Foi mais ou menos assim, toque de recolher. Cada um pegou a sua pastinha, nem os livros não levaram. Aí a gente encaixotava os livros e guardava lá, botava os nomes e implora para eles virem buscar. Dou aí para a biblioteca, nem vou buscar. Era tipo assim, pânico, porque até aquele momento, isso é 80 e 92, 92, até aquele momento, os professores, quem assumia cargo de direção, se aposentava com a gratificação incluída, ganhava não sei quantos por cento como um up de passar, digamos, se era de junto, dois passavam para três, se fosse quatro passavam para titular, sei lá o quê, para sair com o maior teto salarial possível. Tinha casa, agora, histórias, tinha casos de professores que ocupavam a direção da faculdade de ciências econômicas em um determinado período que era pré-aposentadoria para poder incorporar aquela gratificação no salário. mesmo que tenha trabalhado só um mês substituindo o oficial. Era assim, era processo para, a cada cinco anos que ficasse, somasse cinco anos em cargos administrativos, ganhava não sei quantos por cento, era bastante representativo. Antes de perder todas essas possibilidades, saíram correndo. O que aconteceu? Sobraram os professores, em 1995, o professor Paulo Raquil, que tinha entrado em 1995, o professor Louvoa, que tinha entrado em 1997, o professor Meritz, que, se ele estivesse aqui hoje, era o mais antigo do que eu. Mas, se a gente olhar o ingresso daqueles professores lá, eles, em 1985, 88, por aí, estavam já com o tempo para a aposentadoria. O grande problema é que, nesses quase 25 anos, não teve nenhuma reposição. diferente do nosso corpo docente hoje, que tem aqui os dinossauros, mas tem os que vieram em gerações seguintes, naquele momento, lá no final dos anos 80, tinha um corpo docente amplo, mas todos na mesma idade, chegando na aposentadoria, naquele contexto que a Helena está falando, e todos querendo se aposentar. O único que era de uma geração intermediária era o Mielitz. O Mielitz entrou como funcionário, como professor contratado, porque ele trabalhou no IEP como pesquisador. Ah, e a Maria das Graças. Tinha a Mielitz e tinha a professora Maria das Graças, que já é falecida. E acabou falecendo depois, mas que ela tinha ingressado, mas também ainda tinha aquele preconceito. Sim, ela dava disciplinas do tipo eletiva, eletiva, no máximo. Ela poderia dar uma aula de disciplina eletiva. Não eram alunos, homens, não queriam ser orientados por ela. Então, tinha tudo isso. Mas, então, o grande problema não foi que essas pessoas se aposentaram. O grande problema foi que não tinha uma geração vindo depois de ter essa continuidade. Mas aí que eu quero entrar com a outra história, história no meio. O que acontece? Estou me enrolando? Não, é o seguinte, é que eu sou muito detalhista. Não, o que acontece é o seguinte... O que eu queria comentar é que, quando os professores estavam, como o professor Paulo falou, vindo um grupo de pessoas da mesma idade trabalhando, era por óbvio que eu saí mais ou menos da mesma idade, que nem eu, o Jorge, a Tânia, entramos no mesmo período, estamos saindo do mesmo período. É por óbvio. O que acontecia? Por que eles não conseguiam buscar professores novos? Por causa da história da turma do Capim. Quem detinha o controle das vagas para concurso era o departamento, que era comandado pelos professores do lado de cá. Então, nunca abriam um edital para vagas na área da economia rural. Era simples assim. Não é porque eles não queriam chamar ninguém ou não aparecia nenhum professor novo interessado. Não havia concurso para vaga da economia rural, simplesmente porque o departamento bloqueava. Ainda? Só comentar também, o que vai aqui agora. Na verdade, os anos 90 coincidem com dois momentos. Essa grande, entre aspas, debandada de professores, ou também com um certo esgotamento dessa proposta teórica carregada pela economia rural, uma economia muito quantitativa, voltada a aspectos mais econômicos, da economia. Não, não é porque a economia... Enquanto o bar, não é porque o senhor sentiava. Sentiava. E acho que é isso que é interessante. Nesse momento, a gente se dá conta desse esgotamento de pessoal e coincidente com o esgotamento da proposta do curso, que se dá um momento único, talvez, que seja um momento que talvez a gente tenha tido a oportunidade de aproveitar, que foi a reaproximação dos sobrantes, dos sobreviventes. Nós estávamos de nota daquela anterior. E aí os sobreviventes olham e dizem que a gente tem um pós de economia e ele é, vou usar uma palavra um pouco pesada, moribundo. Pessoas e ideias. E, ao mesmo tempo, a sociologia, os colegas da sociologia e de outras áreas que também trabalhavam com o rural, eles também estavam se sentindo, de uma certa maneira, isolados e sem espaço para atuarem. Foi nesse momento, no final dos anos 90, que a gente faz essa articulação. E o senhor Jalcioni se aproxima, que pode falar melhor que eu. O senhor Verdun. Tem o Seminário do Temas que se organizam também. É 97. Em 97 nós fizemos um seminário muito interessante. Espera aí, deixa eu dizer. Então, o contexto era esse no final dos anos 90, no final dos anos 90. Era a economia rural, o pó moribundo, a sociologia rural também, mostrando já sinais de esgotamento, de fragilidade. Na verdade, nós chegamos a ter uma questão para falar sobre o futuro e da economia rural. A gente tomaria o mesmo caminho que a sociologia rural também. A sociologia rural acabou sendo incorporada pela sociologia. porque nós, três professores só, não temos, não mantemos o problema, nós temos, desde a capacidade, de se incorporar pelo caso da economia, criando só uma área dentro de economia. A sociologia rural não tem a maior parte da economia rural. mas nós existimos. A sociologia rural de mim. Por quê? Nem o Louvoar nem eu, eram os economistas. Então, a gente acabou buscando entrar no rural, e não a economia. E aí, o Paulo entrou em 1995, eu entrei em 1995 também. Eu entrei em 1996. e o Louvoar entrou em 1997. O Louvoar entrou como candidato a pós-doutor comigo. Imagina. Ele ia ser meu pós-doutor na agronomia. Na época, eu trabalhava na agronomia. E até estava comentando com ele recentemente, eu me lembro perfeitamente quando ele chega lá, a gente estava recém chegado da França com um doutorado, um longo doutorado, ficou turista na França há mais de 20 anos. Naquela época, fazia doutorado em longo tempo. financiado pelo Estado brasileiro. Ele não está dizendo toda a verdade. Eu era o único que tinha doutorado em desenvolvimento rural. É. O único. Aí ele chega sem emprego, chega emprego e baixa na minha porta, lá na agronomia. Ó, preciso trabalhar. Aí eu disse, bah, aproximei, naquele momento, estava essa discussão toda na economia, já a economia meio se esgotando e tal, e eu vim aqui falar com o Melitzi. Melitzi era coordenador do programa de economia rural. Aí eu trago ele para falar com o Melitzi. Melitzi, ó, esse cara aqui está precisando de emprego. É um guri bom, está chegando agora, a gente precisa incorporar ele. Aí o Melitzi, ah, não, tudo bem e tal. Ele já tinha uma lábia bem interessante na época. Depois foi perdendo peso, agora a lábia dele já é meio cansada. Mas, na época, ele tinha uma lábia boa. Aí o Melitzi, não, acho que vai abrir um concurso e tal. De fato, logo em seguida, acho que foi início de 1997, agosto, abriu o concurso e esse professor faz o concurso e passa. Acho que foi o único aprovado. Não tinha candidato, era só ele também. Mas, aí ele entra. Com a entrada do Louvois, então, e com a minha aproximação, meio que seduzido pelo pessoal na ideia de tentar pensar um programa, algo novo, alguma coisa multidisciplinar, porque eu vinha da França com uma... Eu tinha chegado no meu doutorado em 1993 e muito essa pegada multidisciplinar, interdisciplinar foi... Eu peguei como doutorado, meu orientador, grupo... Exato. Eu vim muito com essa pegada interdisciplinar para cá. Aí chega aqui o negócio muito dividido em gavetinhas, disciplinas, economia, sociologia e tal. Estava nessa época deprimido na agronomia. E eu estava na agronomia, eu tinha feito concurso na agronomia e trabalhando com sociologia, desenvolvimento de sociologia. Estava meio isolado também. Extensão Rural e Desenvolvimento. E aí estava meio isolado lá, não estava legal. Aí disse, bom, vamos juntar todos esses descontentes, esses caras que estão com crises profissionais, identitárias, não sei o que lá. E aí juntou essa turma inicial, que se dá para considerar os bem ou mal, os pais dessa criança toda agora que você... O Verdun veio depois. O Fábio Beck estava já dialogando desde o início. O Fábio, que a maioria não conheceu, já se aposentou há uns dois anos. O Fábio Beck também estava na agronomia. Então, juntou eu, o Louvá, o Paulo, o Melitz, o Sr. Zander Navarro. Um pouquinho depois... Bom, esses, então, montaram a proposta do PGDR em 1998. Em 1998. tinha uma proposta de não desagregados ao agronegócio. Sim. Na mesma época, havia uma outra movimentação que acabou originando o agronegócio, o programa de pós-graduação e agronegócio, que era um... Inclusive, com um ou outro sociólogo, o professor Rivaldo... Alguns da sociologia, alguns da economia, da administração, de outras áreas também. Mas foi no mesmo momento que nós estávamos discutindo a criação do PGDR, tinha a discussão da criação de um outro programa também multidisciplinar. Aí chegou aos ouvidos da reitoria, porque as coisas estavam já avançando. Eu só queria fazer... Só um... É que o professor Atos Gravunder, que aparece ali, que a gente já falou, ele foi escolhido pela professora Vrana para capitanear, para presidir uma comissão para discutir a criação do curso de agronegócio. Isso lá em 94... Foi o Elge, então. Bom, enfim, eu sei que o professor Atos era o presidente dessa comissão que se reuniu aí, que eu conheci o Rivaldo e outros professores que apareceram para discutir a proposta dos agronegócios, que não tem absolutamente nada a ver com o agronegócio, que está sendo oferecido. Era um outro tipo de proposta que estava sendo feita. Eu tenho todos os arquivos, porque eu secretariava essas reuniões, então, eu tenho tudo anotado, quem fazia, qual a decisão, como que ia ser criado este curso. Mas as pessoas começaram a desaparecer das reuniões. Ficou no final o professor Atos e o professor o professor e o professor foram os que construíram, de fato, a proposta que foi para o gabinete, mas eles se deram conta que não iam ter corpo docente para fazer aquilo que estava sendo proposto e ficou em stand-by. Aí retoma, de novo, bem no momento que a economia rural começa a discutir o desenvolvimento rural. Só queria... Mas as duas propostas, elas, na verdade, são construídas juntas. Até o momento que a reitoria nos chama e diz assim, olha, para que vocês estão fazendo uma proposta em agronegócio e a outra em desenvolvimento rural? Por que não junta? Porque é uma coisa, aparentemente, parece que lógica. Afinal de contas, agronegócio, desenvolvimento rural, para algumas cabeças, era tudo a mesma coisa, eu poderia conviver. não deu química, não deu química possível e muito em função também de trajetórias políticas, ideológicas e tal, não deu possibilidade de juntar os dois programas. E nós nos apresentamos na Capes em 98. Mas ainda que não... Como dois programas separados. Não deu essa química e que não deu dois programas, não deu um programa único, foram dois, sempre teve alguma sobreposição. desde o início, não é só hoje, mas desde o início, tinha uma série de professores que atuavam nos dois. Era o caso do Ivaldo, do Milites. E nós tínhamos muito receio de que, na hora que a Capes fosse avaliar os dois programas, elas viram e diziam assim, poxa, para aí, olha a área de sombreamento que tem. E a mesma proposta que fez a reitoria de juntar, nós imaginávamos que a Capes ia fazer para nós essa proposta também. No final de contas, dois na mesma instituição, muito próximos, juntem isso. Para a nossa sorte, a Capes não pediu e acabou aprovando os dois programas no mesmo ano. Só que, na verdade, eles pediram para o doutorado junto. Mas eles pediram para o doutorado junto e eles pediram como um programa novo. Então, o agronegócio entrou como um programa novo. E nós, na época, discutimos muito qual era a melhor estratégia e achamos que fazer uma transformação do antigo programa de economia rural num novo programa, mudando o nome, mudando a perspectiva disciplinar para multidisciplinar, mudando o corpo docente, tudo. Mas, mantendo a continuidade da trajetória, a gente ia ter melhores condições de manter a nossa infraestrutura, manter funcionários, manter bolsas, manter recursos. Modestamente, essa foi a grande sacada da nossa parte. Essa eu acho que foi a melhor estratégia que a gente fez. Nos 20 anos, foi a melhor coisa que nós fizemos. E o que acabou nos distinguindo, na própria trajetória, nos distinguindo do agronegócio. Bendita hora lá que alguém teve essa ideia, não lembro exatamente quem, e o grupo comprou de bancar, então, na esteira da economia. E aí fizeram uma proposta assim, olha, a Capes comprou a ideia de que a economia estava, então, em extinção, e ela se extinguiu depois, inclusive, formalmente, depois do programa existir, o PGDR existir, e o novo estava nascendo, em nível de mestrado. Por isso, até era bom corrigir, porque a Eliane falou que a economia rural encerrou em 98. Não? A última turma que ingressou. A última turma que ingressou. Mas o encerramento foi bem depois. Em 2001. Foi depois, porque tinha alunos ainda. da economia rural, por conta disso. E no primeiro ano do PGDR, em 99, nós ainda oferecemos a grade de disciplinas do programa anterior, porque alguns alunos vinham ainda com aquele interesse na economia rural. então, teve um momento de transição bem marcante. Ali, transformaram as disciplinas em trimestrais, lembra? Para poder concentrar e oferecer para os dois cursos, porque era um corpo docente também ainda restrito. O curso do PGDR já arranca com o conceito 4, porque era este o conceito da economia rural. Já tinha um certo estoque de bolsas, que eu não me lembro exatamente o número agora, mas, se eu não me engano, era uma coisa entre seis bolsas para oferecer para os alunos. O primeiro curso estava muito bom. E móveis, patrimônio e outras coisas. Mas, o que eu queria ressaltar agora é que a adaptação do curso de economia rural em trimestral e o início da turma de desenvolvimento rural em 1999 tem um detalhezinho aí, que é assim. Quando a turma começou em março de 1999, desenvolvimento rural, a primeira turma, mas nós só tínhamos autorização extraoficial. Nada foi oficializado, só em outubro, setembro ou outubro. 19, 17 de setembro, se eu não me engano. O que acontece? Todos os candidatos que vinham para se submeter à seleção para desenvolvimento rural, eu dizia, ou respondia, verbalmente, ou por telefone, ou por carta, por sei lá, que a inscrição ia ter que ser, pelo menos, oficialmente, no curso de economia rural. Porque, se não, nós estaríamos infringindo como quem abre inscrição de matrícula no curso não está oficialmente autorizado a funcionar. mas o agronegócio também foi criado no mesmo ano, em 1999, e eles pediram para mestrado e doutorado. Essa foi a diferença. Eles iniciaram com mestrado e doutorado em 1999. O PGDR iniciou com doutorado só em 2003, depois de consolidar, ajustar bem, fazer a transição e ajustar bem o mestrado. e é interessante que eles começaram no mesmo prédio também. Nós começamos juntos, no mesmo prédio aqui na frente, onde vocês estão e conhecem. Então, nós nos acotovelávamos ali, agronegócios. Bom, a bem da verdade, nós nunca nos entendemos. Desde o início, desde pensar as propostas, a gente não se entendia. E começamos a conviver juntos e passamos a não nos entender mais ainda. E depois, então, essa é uma história que o Louvá conhece bem, e combinou, inclusive, com a saída física deles do agronegócios ali, do IEP. Não só por desentendimento, mas também por falta de espaço. Era muito apertado. Quando nós começamos, nós éramos 12 professores e foi crescendo. Eles mais uns oito. 18, 20, 25. E aí foi crescendo, ficou muito apertado, realmente muito apertado. E as ideias também se apertavam muito, entendeu? Não era só fisicamente, as ideias se apertavam muito, as ideias eram muito... Enfim, nós nunca nos demos bem, essa que é a verdade. E os caminhos, a partir, então, de... Eu não lembro bem exato quando eles saíram. Mas, assim, acho que cinco, seis anos depois, talvez um pouquinho mais. Desde que o presidente ia começar, em 2005. Então, já foi bastante tempo depois, e eles saíram daqui. E aí percorreram um trajeto, foram lá para a escola de administração, ficaram um tempo, e acabaram na agronomia, fisicamente, onde eles estão até hoje. O agronegócio tem sede na agronomia, quem vai em direção do campus do Vale. E aí, em 2003, nós criamos o doutorado, a primeira turma de doutorado. É interessante que, no início, o perfil dos alunos, tanto para agronegócio quanto para o PGDR, eram muito parecidos. Era, basicamente, o pessoal que a gente dizia vinha das ciências agrárias. alguns economistas, pela influência da economia, pela influência do programa anterior, que estava em transição, que é a economia rural, que saiu depois. Mas era assim, eu não saberia, a Eliane tem isso tudo em números, calculados, porque ela fazia os relatórios e guarda até hoje. Mas era assim, tipo, grande parte mesmo, mais da metade das turmas eram ou agrônomos, veterinários, ou tecnistas, também, um pouquinho depois, e economia, administração, um pouco e tal. Muito pouco, ciências sociais. Muito pouco, muito pouco, não é? A primeira turma do PGDR tinha o filósofo. O filósofo, é, me lembro bem. Dois, da veterinária. Não me lembro mais. Eu não me lembro mais. Mas a predominância eram agrônomos e veterinários e economistas. Esse era o perfil, que vai mudando. Assim como muda o perfil dos professores, ao longo da década dos anos 2000, mudam também o perfil dos alunos. Hoje, bom, vocês têm um perfil, eu diria, bem multidisciplinar. Tem gente de praticamente várias áreas. E esse perfil de ciências sagradas meio que se... não é mais. Não dá para dizer que o perfil do PGDR, já de longa data para cá, não é mais, apesar de ter uns... Mas logo no início tinha muito economista e agrônomo. Depois começaram a vir mais sociólogos. Depois teve uma fase dos geógrafos. Depois dos biólogos. Depois dos biólogos. E hoje tem de tudo. Hoje tem da enfermagem, do direito, da filosofia, da publicidade, do turismo, de tudo quanto é área. Agora, eu queria mencionar uma coisa, até que fui pedido para lembrar. Já passamos o ano 2000 e tem um fato interessante do ponto de vista da multidisciplinaridade. E aí, particularmente, eu e o Louvá estivemos envolvidos nessa experiência que foi o Prointer. O primeiro programa interdisciplinar criado de pesquisa, criado dentro do PGDR. Ele iniciou em 99, começou já com o início do PGDR. Em 2000, nós conseguimos um acordo do CAPS-COFECUB, que é um acordo com a França. É o primeiro acordo que nós tivemos de quatro anos, que dava recurso de mobilização docente e discente. E montamos o Prointer, que era o programa interdisciplinar. A abreviatura é um nome longo, Programa Interdisciplinar. Esse programa foi bastante interessante porque ele tentou, no início, fazer uma agregação de praticamente todos os colegas na época. Uns, obviamente, não toparam a experiência, não quiseram entrar. Mas um grupo, eu, o Louvá, a Marta, a professora Marta, mais adiante, a Tatiana, o professor Verdum, o Roberto Verdum, que veio da geografia no início dos anos 2000, o professor Fábio Beck, puxa, estou esquecendo um monte de gente. Mais recentemente, mais gente ainda dos novos. Então, por mais de dez anos, conseguimos levar esse programa, incorporando mestrandos e, posteriormente, doutorandos. Criamos um grupo, o Grimad, Grupo de Pesquisa em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Muitas teses, muitas dissertações foram produzidas, emuladas por essa articulação, por esse grupo. Tem livros, tem artigos, a gente produziu até 2011, mais ou menos, muito ativamente. E, com ele, a partir dessa articulação, a gente conseguiu, teve a felicidade de conseguir a aproximação com professores. Uma colega brasileira, recentemente, infelizmente falecida, a professora Magda Zanoni, que estava há muito tempo na França, é brasileira, mas estava há muito tempo na França, trabalhando na Universidade de Paris 7. E o professor Claude Renaud, um antropólogo, em Bordeaux, Bordeaux II, a partir de uma experiência de pós-graduação interdisciplinar na Universidade Federal do Paraná, conhecido MADI, alguns conhecem hoje, o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que é só doutorado, desde o início e sou doutorado aqui no Paraná. A partir dessa experiência que eles ajudaram muito a montar, a Magda e o professor Claude, eles também estenderam essa cooperação conosco via Prointer, já em 2000, e nos ajudaram muito a montar o programa, nos ajudaram também bastante a montar, a estruturar as primeiras grades multidisciplinares do PGDR, que não foi fácil assim. Aliás, até hoje, a gente ainda encontra dificuldades do ponto de vista da grade, de articular grade e de interesses. Esse é um assunto sem fim, permanente na prática docente e multidisciplinar. Mas eu queria fazer destaque, basicamente, para essa experiência, porque eu acho que ela é muito importante na constituição daquilo que a gente hoje se apresenta como multidisciplinar. Nós nos apresentamos como um grupo, um mestrado, um doutorado multidisciplinar, e eu acho que era necessário fazer essa referência porque foi importante para nós, ainda que não tenha envolvido todos os colegas do PGDR na época. Bom, eu queria fazer uma... Eu pediria que vocês nos esclarecessem sobre o pós-graduação multidisciplinar sob o ponto de vista da CAPES. Como convencer a CAPES de que o PGDR era um programa multidisciplinar e que momento que essa seria a área escolhida pelo nosso programa. Porque, a partir daí, eu acho que seria importante a gente situar isso na situação atual do PGDR, em que ele fora, no passado, acolhido fisicamente e até administrativamente pelo IEP, e hoje ele é acolhido pelo CISAD, que é esse centro que é interdisciplinar também. Por favor, professores. Eliane. A primeira é porque era uma proposta muito boa. Bom, deixa a parte. Não. Sério, a proposta era muito boa. Eu, esse dia, estava vendo, peguei meus alfarrábios lá e estava vendo a primeira versão da proposta e, olha, eu acho que não era ruim mesmo. Olhando 20 anos depois, imagina, não sabendo nada do que era multidisciplinaridade na adolescência, na pesquisa, a gente fazia aquilo ali. Eu disse, poxa, a gente conseguiu fazer alguma coisa razoável. Transparência. Naquela época não tinha projetores assim, a gente usava aqueles retroprojetores. Transparência, professor. Eu encontrei as folhas descartadas. Que tinha a estrutura inicial que foi proposta para o PGDR. E aí tinha aqueles... E a CAPS não tinha uma área de avaliação específica. Isso é importante. entre essa multidisciplinaridade. A primeira área, a Comissão de ACAM, Comissão de Área Multidisciplinar, foi criada em 1999. Quando aprovaram a nossa proposta, não tinha essa área. Então, como é que eles faziam? Aparecia um curso meio doido, meio esquizofrênico, como o nosso, assim, esquizofrênico, do ponto de vista disciplinar. Aí, o que eles faziam? Aí, eles levavam mais ou menos, lá na CAPS, eles levavam mais ou menos, assim, mas, isso aqui está com um cara mais disso, mais daquilo. Aí, eles chamavam um representante. Se tinha, por exemplo, alguma coisa de ciências naturais, eles chamavam alguém das ciências naturais. Ah, mas tem um pouquinho de sociologia. Chama um sociólogo. Aí, junta grego e baiano ao mesmo tempo e diz, analisa esse curso. E me diz se ele é bom ou não é bom e se dá para aprovar ou não. Mais ou menos, sem nenhuma caricatura, era assim que faziam. O MADI, a proposta do MADI, que é anterior à nossa, bateu na porta da CAPS três ou quatro vezes antes. E todas as vezes era recusada. E aí, eu olhava as comissões, tinha um biólogo, tinha um geneticista, tinha um cara lá da economia. E aí, esses caras juntos, que nunca tinham pensado nenhuma iniciativa multidisciplinar, analisavam uma proposta multidisciplinar. Consequência, é imaginado que ia dar isso. 99. Mas, até por isso, aquela nossa estratégia de manter a trajetória da economia rural nos ajudou na avaliação inicial. porque a gente ainda estava com um certo perfil a partir da trajetória da economia rural, já tinha uma avaliação prévia e a gente pôde mostrar a importância do diálogo com outras áreas, a importância desse redirecionamento que a gente dava. E foi um processo que não ocorreu só aqui, ocorreu também em outras universidades, com o surgimento de programas multidisciplinares em outras áreas. Então, a CAPES acabou se vendo forçada a criar uma Câmara específica para avaliar os programas multidisciplinares. Mas, mesmo assim, no início, era um monte de pessoas com olhares disciplinares que não se entendiam bem, mesmo numa... O nosso medo era que nos empurrassem... Primeiro, a nossa receita era não ser aprovada. Nós queríamos ser aprovados. E aí, o nosso segundo... Em decorrência, o segundo receio era ser aprovado e nos empurrassem ou para a economia ou para as ciências agrárias. Aí nós dissemos, não, mas se nos fizerem isso, não vai dar. Aí nós estamos lascados. Se cair nas ciências agrárias, Deus livre. E nos... Impossibilitar qualquer progressão futura. E aí, tivemos a sorte que, a partir dessas iniciativas que o Paulo está falando, em 1999, eles criam a Comissão de Área Multidisciplinar. Aí, todos esses programas meio esquizofrêndios, como eu digo assim, que não estava numa nem outra, eles automaticamente jogaram para lá. E aqueles que as áreas disciplinares não queriam. Literalmente, chutaram esses caras. Eu me lembro de uma reunião que eu participei na Capes, logo que foi criada, aqui do Rio Grande do Sul tinha um curso de sexologia, um de ciências criminais e o PGDR. Então, era aquela... Nós, no Rio Grande do Sul, inauguramos a área de ciências multidisciplinar da Capes. Nós inauguramos. Lá em 1999. Depois, ela mudou para... Sexologia, se é a Inter, Comissão de Área Interdisciplinar, que é até hoje, com câmaras e tal. Aí, já se consolidou mais na Capes, na avaliação de cursos multi e interdisciplinares. Mas, eu acho que, tudo graças a uma boa proposta. Eu diria assim, uma excelente proposta. O detalhe é que a proposta, por conta da história dos negócios e desenvolvimento rural, demorou muito para ser aprovada aqui internamente. Lembra as idas e vindas à Câmara? O Merites me ligava, eu estava lá em caçador de licença, ele me ligava e disse assim, olha, o que será que eles querem com esse tipo de demanda aqui? Ele lia, eu disse, talvez seja isso ou aquilo que está faltando, e tal, eu tentava ajudá-los. Porque era um boicote que os professores da economia remanescentes, o professor Araí foi um, que era muito amigo do pessoal do gabinete da reitoria, que ia lá e boicotava e dizia para eles, não aprova essa coisa da apetezada, a apetezada que é tomar conta daquilo lá. Era esse o argumento que ele usava. Eu sei, porque ele foi meu primeiro chefe, conheço bem como é que ele vê o pessoal do PT. Então, dentro da própria reitoria, teve uma dificuldade de ser aprovado. E aí a CAPES cria o Sistema Nacional de Pós-Graduação, o formulário eletrônico. Aí não tinha como dar errado, porque tudo o que eles queriam, o que eles inventavam, exigiam, porque eles começaram a inventar coisas que quase que a gente não teria como responder. Aí a CAPES cria o formulário eletrônico e aquele documento novo é que vai para a análise da Câmara. Aí eles param de exigir tabelas sintéticas, tabelas, lembra? Esquadro sinótico, não sei mais o que lá. E aí, aprovado na reitoria em função de ter modificado o sistema eletrônico, que, se não tivesse modificado, eu acho que eles aqui iam continuar até hoje. Mas só comentando para o senhor Leonardo perguntou da criação do CISAD, que alguns devem estar curiosos. A partir desse momento da criação do PGDR, do nosso trabalho dentro do PGDR multidisciplinar, nós ainda éramos abrigados, tutelados, de uma maneira, vamos dizer assim, pelo IEP, que era o órgão auxiliar que nos abrigava, nos dava as condições de trabalho, cedia os técnicos administrativos que trabalhavam na secretaria, ainda não é Toteu, é, há todo tempo também, da Eliane, todos os outros. Então, isso, desde aquele momento, já nos criava um desconforto de sermos um programa de pós-graduação multidisciplinar e estarmos fortemente ligados a um instituto, um centro de pesquisas, que era centro de pesquisas de economia, pesquisas econômicas. Então, a gente tinha uma relação meio, um pouquinho esquizofrênica, no sentido de a gente não se enxergar dentro daquele instituto que nos abrigava e que, teoricamente, nos representava. E aí surgiu um movimento, é bastante antigo, já desde o começo, de nós criarmos um novo centro que abrigaria o PGDR e que herdaria, vamos dizer assim, os locais onde nós hoje ocupamos ainda, ainda bem, e uma parte dos técnicos administrativos. Mas a ideia já era bastante antiga, mas nós demoramos muito para operacionalizar porque envolvia espaço físico, funcionários, recursos, e a faculdade de economia não queria abrir mão disso, nem nós queríamos abrir mão disso. Foi uma negociação longa. Foi uma negociação muito longa e a gente nunca quis que fosse conflituosa, tanto que hoje permanece o IEP e o diretor do IEP é o Leonardo, que é nosso colega também no CISAD e no PGDR. Então, a gente levou muito tempo para conseguir negociar porque a gente nunca quis ruptura, nunca quis conflito, apesar de saber que muitas vezes esses conflitos existiam. Então, não foi fácil manejar isso tudo, por isso o Louvo A está aí de cabelo branco, eu estou sem cabelo, porque deu trabalho para consolidar isso e a criação de um novo centro com o qual as pessoas que participam pudessem se identificar melhor. hoje, hoje eu acho que dois terços do corpo docente do PGDR não é vinculado à faculdade de economia, mas faz parte de um programa de pós-graduação que fisicamente ou até institucionalmente está no CISAD, que é um outro órgão também da faculdade de economia. Então, é uma coisa ainda um pouco estranha que nós estamos dentro da economia, mas nem todo mundo é da economia. mas hoje nós temos um centro que se chama e que tem atividades com esse perfil mais interdisciplinar do que o IEP tem, porque o IEP mantém essa característica bem disciplinar focada na economia. E aí, talvez, para encaminhar um pouco, acho que está na avança da hora, o nosso grande projeto, que vai ficar para os novos, Paulo, era nós conseguirmos no futuro transformarmos o CISAD, que é o centro interdisciplinar, Cidade do Ambiente de Vida, num instituto com autonomia acadêmica para podermos criar dentro de um departamento com os professores das diferentes áreas, um departamento interdisciplinar com um curso de graduação, com um curso de pós-graduação, onde a gente teríamos um instituto com autonomia acadêmica e com departamentos e onde nós poderíamos migrar com as nossas vagas, as nossas incumbências para dentro desse curso. esse foi o projeto mais, a fase, talvez, final do grande projeto que foi gestado nos anos 2000 e que agora ele está tomando seu rumo. Lentamente, a gente caminha nessa proposta de... Então, a criação do Plageder, a nossa grande luta, professor Segovia, de manter o Plageder vivo, ativo, funcionando e com muita vitalidade, ele também faz parte dessa proposta de, num futuro, não sei se próximo, médio ou longo, o CISAD se transformar num instituto e abrigar institucionalmente o PGDR, o Plageder e os professores que atuam, que desejariam, talvez, e aí nós termos realmente toda uma estrutura interdisciplinar, trabalhar com a questão do ambiente, com a sociedade e com o desenvolvimento. Esse é o... Então, acho que a gente não vai estar mais atuando, Paulo, ou talvez sim. Mas eu acho que nós deixamos uma boa semente. Voltando um pouquinho, só um pouquinho, tem uma coisa que eu acho que também, assim como eu lembrei do Prointer, como, digamos assim, uma célula que acabou emulando uma proposta e que influenciou o PGDR, tem uma mudança importante no PGDR também, que eu acho que é a primeira, talvez, agora, mais recentemente, está acontecendo uma outra mudança que eu não consigo ainda identificar bem, bem, bem. Mas uma anterior que eu acho que muda, dar uma guinada forte no PGDR, naquela proposta que originalmente era desenvolvimento rural, quase que ponto, foi com a chegada das meninas da biologia. Particularmente, estou falando aqui, inicialmente, eu acho que a primeira que chega é a Gabriela. Até confirmei com ela a data em 2009. Na verdade, ela chega antes como bolsista, pós-doc, 2004, 2005, chega como pós-doc e depois entra como professor, faz concurso como professor, depois vem a Rumi, e esse pessoal acaba também influenciando muito esse pessoal que vem, tanto alunos, basicamente alunos que vêm dessa área da biologia ou das ciências naturais, assim, mais amplamente, a ponto de, em determinados anos, eu lembro de um ano que eu não lembro o ano exatamente, mas houve uma seleção que entraram oito, entre mestrandos e doutorandos, entraram oito biólogos, o que foi uma coisa assim, não lembro o ano, mas não faz muito tempo atrás, oito biólogos entre mestrandos e doutorandos. Eu acho que isso é um exemplo muito claro de como esse perfil muda. E aí, isso está cristalizado nas alterações que a gente acaba fazendo, não só na grade curricular, se nós pegar a grade curricular de 1999, eu fiz isso esses dias, e pegar a grade curricular hoje, nossa, é uma mudança, sim, e eu acho que para melhor, para melhor, sem dúvida, ampliou muito a oferta de disciplinas, mas mudou muito as áreas também em função dessas entradas, desses perfis que vão mudando ao longo do tempo. E as próprias linhas de pesquisa mudaram bastante. As linhas de pesquisa também, exato. As linhas de pesquisa mudaram bastante nos interesses dos alunos, nas competências do corpo docente. Éramos antes, lá no início, 12 professores, ou um pouquinho menos, talvez, três linhas de pesquisa, e hoje somos mais de 30 com cinco linhas de pesquisa. Tínhamos, que é, meia dúzia de disciplinas, na época, meia dúzia não é tanto força de expressão, eram poucas disciplinas, porque nós éramos poucos. E hoje, não sei o número, temos um monte de disciplinas, de ofertas de disciplina na grade. Então, eu acho que isso muda muito. Eu acho que esse período de meados, 2008, 2009, com a chegada da Gabriela, provoca essa mudança interessante. A ponto de hoje, alguns se questionarem se nós somos exatamente um programa exclusivamente de desenvolvimento rural, ponto, ou o que esse desenvolvimento rural hoje significa do ponto de vista para nós, professores, e para vocês, sobretudo, também, que abordagens, que perfis, que disciplinas acadêmicas comporiam exatamente essa coisa do desenvolvimento rural. Eu acho que essa diversidade que a gente tem hoje, eu saúdo, eu acho que é muito em função daquilo que nós somos capazes de construir, e de permitir que se construísse o nível de tolerância e de organicidade que esse grupo sempre manteve. Eu atuo em outro programa, vários também atuam em outros programas também, e a gente tem uma ideia de como funciona a pós-graduação na universidade. E eu, também, pela passagem que tive na Capes e outros programas, sei como é que funciona um programa normalmente de pós-graduação. Vocês que vêm de experiências de mestrado em outros programas também conhecem. e eu acho assim, se é uma das coisas que, inclusive, me orgulho de poder ter contribuído ainda aqui um pouquinho para isso, foi criar um programa de pós-graduação aberto, aberto no sentido de oferecer possibilidades amplas do ponto de vista acadêmico, um programa democrático, um programa transparente, e, acima de tudo, o que eu acho que também enche de orgulho a todo mundo, um programa de excelência, o que hoje se apresenta a partir dos seis, formalmente, por quem reconhece a pós-graduação do Brasil, a partir agora desse ano, entrando no clube dos programas de excelência. Vocês lembram quando é que nós passamos do quatro para o cinco? Eliane, talvez. Nós fomos credenciados com quatro e ficamos... Nós começamos lá em 99 com o conceito quatro. Aí abrimos o doutorado e até defender a primeira turma de doutorado nós tínhamos mantido o quatro. Mas eu acho que foi logo depois que os primeiros doutores começaram a se formar. Lembra a nossa negociação? Lembra? Posso contar aqui? parte das histórias? Não sei bem quais histórias, mas eu acho que nós passamos para o cinco que foi quando 2008, 2007, 2008, por aí, quando a gente estava terminando os primeiros doutorados. Eu soube de bastidores lá na Capes, porque tinha uma menina que, por motivos circunstanciais, tinha sido aluna aqui e tal, conversando com o telefone um dia, ela me disse que se vocês querem muito ter os cinco, tem que ter pelo menos uma tese defendida. E aí, nós tínhamos o curso iniciado em 2003 e a gente estava querendo os cinco rápido. Então, 2007, quatro anos depois, tinha que ter uma tese defendida. O que acontece? tudo que a gente registra na plataforma Sucupira hoje, mas antes era no Coleta Capes, é de janeiro, 1º de janeiro, 31 de dezembro. Se o aluno defender dia 2 de janeiro, já conta assim que ultrapassou o tempo do ano civil. Não tem o que fazer. E aí, o que aconteceu? Nós tínhamos um aluno chamado Eduardo Hohenkel, que estava com a tese pronta, orientado pelo professor Orlando Martinelli, que agora ele cambiou com o professor João Armando. O professor João Armando veio para Porto Alegre e ele foi para Santa Maria por conta das esposas que estavam com as esposas em lugares trocados. O professor Orlando Martinelli estava orientando. Um dia, o Eduardo chega na minha sala, como sempre, eu recebi os alunos para conversas formais e informais. e aí ele estava me contando, agora eu estou com a tese pronta, vou tirar uma folga, isso era meados de dezembro. Não, isso era antes, era novembro. Ele disse, esse dezembro eu vou sair cedo, vou embora para o interior, vou ficar lá todas as férias, só venho aqui em março, final de fevereiro, se eu conseguir banca para defender. E ele tinha a bolsa e eu acendeu a luzinha, tive uma ideia. aí eu disse assim para ele, quer dizer que você está, que o seu trabalho pronto, está bom? Não, está, está bom. Ele fez sobre matrizes de um fuzi. Enfim, aí eu entrei em contato com o orientador dele, isso já era depois do expediente, porque é outra conversa que não devia é uma historinha, vou contar. Os alunos que os pais tinham água indústria familiar ou sei o que, sabem que eu gosto de cachaça, eu adoro uma cachaça, uma purinha, um martelinho, é pouca coisa. E aí eles traziam para mim, eu sempre tinha umas garrafinhas na minha sala, aí depois das seis, eu estou fora do meu expediente, o chefe já foi embora, aí eu fui lá na minha sala para a gente conversar para tomar cachaçinha, para o papo em dia. E aí, com isso, a Dani já herdou minhas cachaças, se não está dando para vocês, eu não sei por quê. Ela levou tudo para casa, está tomando sozinha. A diferença é que ela bebe sozinha. Ah, é isso, é isso. Às vezes, o Louvois dizia que a gente resolvia muitas questões do dia que ficavam complicadas de trabalhar, sentavam, vamos fazer boteco, ele sentava do lado da mesa e eu do outro ficava conversando, às vezes, dali nós conseguimos tirar, dá para fazer tal coisa. Era um momento de ócio criativo. Aí eu liguei o professor Orlando Martinelli, vou ser mais rápido, o professor Orlando, ele disse, não, a tese está boa, está boa mesmo, dá para defender, até dezembro. Eu digo, então, deixa comigo. Falo com o Vaquil, que tinha o recurso do CNPq para contratar um pesquisador, mas até então... Está vendo? A gente não pode falar as coisas. Aí o Vaquil tinha recurso desse projeto para contratar um pesquisador para fazer levantamento de dados, mas não tinha contratado ainda. Eu digo, então, vou fazer o seguinte, volto para o Eduardo, escuta, se o Vaquil te pagar os dois meses de bolsa, janeiro e fevereiro, pelo projeto dele, para você fazer a compilação de dados para ele, já que não vai ter nada para fazer, e você defende em dezembro, e ele, se você me arrumar isso, eu defendo, digo, e é para já. Vaquil, contrata ele, que eu vou desfazer a bolsa. Aí o que acontece? Nós tínhamos um aluno defendido dentro dos prazos dos 48 meses, e isso fez... Antes dos 48, porque ele ia fechar 48 em fevereiro. 46 meses. Ele defendeu com 46 ainda em dezembro. Ainda em dezembro. Antes do prazo, o que nos ajudou mais ainda era a primeira avaliação. É. Então, assim, a média daquele um ali, dos outros. E ainda, lá na descrição, a gente contou, tem fulano que está para sair em março, tem fulaninho que está quase... Esse já vai também. E aí isso nos deu a capacidade de esperar, esperar a coisa de ganhar o conceito 5. Por isso que há uma pressão grande sobre os alunos para defenderem dentro do prazo, de preferência, até dezembro, para poder ajudar nos índices de mantermos, por exemplo, o 6, que é um conceito que vai exigir muita, muita dedicação para consolidá-lo, para depois pensar no 7. primeiro tem que consolidar o 6, porque não adianta ah, sou 6 e faz como a economia rural. Como eu disse, ele deita nos louros e não fortalece. Eu acho que isso mostra que hoje a gente se exibe para dizer ah, somos conceito 6, vocês estão ingressando no programa e é um programa de excelência, conceito 6 na CAPES. Gente, isso nos tomou 20 anos para chegar lá. Não pensem que é simples chegar a um conceito 6. Nós começamos em 99 e levamos 10 anos, 9 anos, para ter as primeiras defesas de doutorado para chegar a um conceito 5. E aí levamos mais 10 anos e ouvindo muita reclamação aqui dentro, colegas questionando ah, mas tem que produzir mais porque nós estamos patinando no 5, nós queremos 6. Aí cada coordenador que assumia prometia todo o esforço para passar por 6 e chegava a avaliação seguinte e nós continuávamos no 5. E aí vinha aquela frustração, os colegas aqui já até querendo excluir alguns, querendo valorizar essa coisa do produtivismo que a CAPES nos incentiva para chegar no 6. E no fim nós levamos mais 10 anos, chegamos no 6 sem excluir ninguém, ampliando o corpo docente, ampliando, abrindo mais esse leque, isso que o Jalcione estava dizendo, nós começamos há 20 anos atrás com um leque fechado, fosse lá na sociologia rural, na economia rural, eram programas com ênfase disciplinar, nós abrimos um pouco no início, mas depois ainda com a aproximação mais do pessoal da área da saúde, das biológicas e tudo, nós fomos abrindo mais o leque e abrindo o leque nós, mais recente ainda, mas nós fomos abrindo o leque sem perder qualidade, nós fomos trazendo novos professores, acho que essa renovação foi extremamente positiva no programa, foi o grande problema que lá o antigo programa de economia rural teve, lá não teve renovação, talvez até pela falta de oportunidades, tudo, mas nós vivemos num momento muito favorável nos últimos 15 anos, excluindo esses últimos 3 aqui, mas nós tivemos um momento muito favorável para abrir concursos, atrair pessoas novas com perfis diferentes, o que nos permitiu abrir mais esse leque sem perder qualidade, o que mostra que nós passamos do 4 para o 5 para o 6. esse é o papel que a EAD, esse é o papel do EAD, porque o professor Segovia, que está aqui nos assistindo, deu a honra, ele disse que foi primeiro, segundo coordenador de educação à distância da UAB na URGS e nos ajudou bastante nos trâmites para fortalecer o peso do curso e novas vagas, essas vagas, por exemplo, da Gabriela, a vaga da Rumi, são vagas que são originárias da concessão em função do EAD. Do Glauco, do Talamine, 016, Marlise, Clayton, eram todas vagas que nós ganhamos do MEC por termos o curso do Plageder. que também foi muito criticado quando foi criado, e no caso era basicamente eu e o Luvoá que trabalhamos no projeto. Sim, o professor Segovia está dizendo o que acontecia. A vaga vai para o departamento, só que a relação que os departamentos tinham com o EAD deles lá talvez fosse tão ruim ou eles tivessem pouca força de combate, que as vagas iam para os cursos presenciais deles, não iam para o EAD. E a gente fez, a gente, nesse caso, é do Luvoá, que comprou brigas literalmente para manter as vagas para o EAD, que fortalecerá então o PGDR, porque se fosse deixar nas mãos do departamento de economia fatalmente por interesses próprios, eles contratariam professores para macro, micro, que eles estão sempre carentes de mão de obra nesses campos. Antes de encerrar, eu acho que, inclusive, pelo menos da minha parte, uma coisa que eu acho que é interessante estar na perspectiva de que a gente pudesse discutir um pouco e eu acho que pode estar na cabeça de algum de vocês o que a gente pensa daqui para frente. Eu confesso que eu tenho cada vez pensado menos daqui para frente por uma razão muito simples. Eu estou chegando mais para a aposentadoria do que talvez ela já chegou. Eles novos é que vão pegar essa bronca. Estão pegando essa bronca. Mas o que será o PGDR nos próximos dez anos? Eu acho que essa é uma pergunta que é legítima se fazer hoje. A gente mudou muito nesses vinte anos e, bom, não vou pensar mais vinte, mas mais dez, que eu acho que é o tempo pelo menos de boa parte de vocês quatro aqui ainda. O que será? O que se tornará o PGDR? Bom, eu não tenho bola de cristal, não sei, eu tenho palpites. Eu acho assim, a gente está num certo momento em que o que foi o que foi a nossa grande, até aqui, a nossa grande virtude, eu diria assim, de abertura, que eu estou chamando assim de abertura, de poder incorporar novas áreas, novos professores, novas temáticas, pode ser também uma espécie de peso, problema para nós no futuro, na medida que se a gente continuar abrindo, 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 o risco de a gente perder uma certa identidade está no horizonte, não que vá acontecer isso, não estou fazendo nesse sentido, estou pensando nos cenários, eu acho que um cenário que está colocado, e esse não é nenhuma discussão muito refletida entre nós, os dinossauros, a gente até discute um pouco, divergimos também um pouco em algumas coisas, mas não tem nada elaborado assim, a turma que pensou esses 20 anos não está pensando isso de uma forma mais sistematizada, ainda que a gente discute no café, eventualmente em algum evento como esse agora, então é uma preocupação, não é nem uma preocupação, é uma ideia que eu estou tendo, como é que a gente vai se colocar daqui a 10 anos? Bom, nós já somos 30 professores, 30 e poucos professores, além do, 36, bem mais, 36 professores, além de um limite físico que se dá, para botar esses, agora nós estamos, estava conversando hoje de manhã sobre isso, uma demanda de como é que a gente vai acertar o espaço físico, porque na universidade toda é um problema, então tem isso, como alocar fisicamente professores novos e depois como é que você monta uma grade curricular, ainda que seja e se proponha multidisciplinar, como é que você cria uma grade curricular atendendo um universo muito aberto de disciplinas e de interesses, eu acho que ao fazer isso, a gente corre certos riscos, que é um pouco esse que eu estou imaginando, que se a gente não tiver cuidado, a gente possa abrir demais a proposta a ponto de descaracterizá-la e perder uma certa identidade e trazer prejuízo do ponto de vista avaliação e outras coisas mais, mas eu acho que isso é uma coisa que deve nos preocupar daqui para frente, as coordenações atuais e as futuras. Jalcione, na sua fala anterior você tinha sinalizado duas mudanças, a primeira mudança é a questão da biologia entrando no final da década de 2000 e aí a gente pode sinalizar a saúde também e te pergunto qual seria essa próxima mudança porque talvez uma das questões que está acontecendo agora e que eu acho que é muito saudável para o programa é o recebimento de egressos da casa como docentes do programa porque isso reforça a importância da formação do PGDR para a própria construção do PGDR então acho que isso alicerça bem a construção até aqui e permite também essa abertura para essas temáticas novas que estão na sociedade são as dinâmicas da sociedade não sei se era isso que você estava pensando quando você falaste nós não mencionamos mas está claro o programa desde a sua origem desde o início teve o ambiente lembra que eu não chamava o ambiente era transversal essa é uma frase que a gente criou e ficou até hoje acho que até no documento teu está lá ambiente como transversal na proposta então o ambiente entrou nessa questão então o desenvolvimento rural tinha-se essa coisa cindindo não mas atravessando ele tinha uma linha de pesquisa definida mais específica sobre isso a linha 3 historicamente enquanto eram 3 sempre a terceira linha tinha alguma coisa de dinâmicas naturais e sociais algo assim que pegava em alguma maneira o ambiente eu acho que essa entrada ou essa transversalidade do ambiente também tem provocado algumas provocou algumas mudanças eu acho que até a entrada da biologia é fruto disso é fruto dessa abertura inicial que o programa deu ou pensou para o ambiente o ambiente puxou esse pessoal da biologia agora alguma outra coisa está puxando puxou o pessoal também na saúde não foi só parentesco ou proximidade sexual de alguns mas alguma coisa puxou o pessoal da saúde também é que a minha mulher é professora também e é da saúde também é isso não é tão simples assim mas enfim pulando essa parte eu acho que algumas coisas provocaram e fizeram essa abertura eu acho que hoje está colocado para mim aí eu estou pensando individualmente não tem nenhuma discussão mais acabada eu acho que hoje o PGDR ele tem duas duas correntes eu acho que é muito forte mas duas ideias que circulam assim né entre nós professores e eu abri o jogo para vocês uma basicamente tem muito mais do que isso talvez mas duas basicamente uma que é na direção digamos assim de recuperar aquela característica original do programa ou seja o programa se consolidou e seguir na direção do desenvolvimento rural ou seja ser um programa de desenvolvimento rural e o que isso implica toda a discussão do que que implica estudar pesquisar da aula em desenvolvimento rural e eu acho que tem uma outra ideia com alguns que é muito fruto desse período de abertura dos 20 anos que é que é motivada também por essa coisa do ambiente que é um pouco pensar o PGDR numa coisa que às vezes extrapola ou não se define bem no campo do rural ou do desenvolvimento rural até mesmo no campo do desenvolvimento mais amplo regional territorial desenvolvimento e não é tanto rural eu próprio eu próprio nessa trajetória toda eu tenho formação na agronomia pesquisei agrícola pesquisei rural entrei no PGDR pesquisando desenvolvimento eu hoje não sou não me considero um pesquisador professor digamos assim classicamente fechado no âmbito do desenvolvimento rural ou melhor eu tenho dificuldade de me enquadrar como um pesquisador de desenvolvimento rural e eu acho que é muito fruto de uma trajetória que é a minha particular graças também aos envolvimentos que tive com outros colegas e com professores e que bom deu esse perfil atual para mim eu ainda me acho eu confesso eu me acho ainda legitimamente pertencente a essa proposta a partir do original até agora eu acho que bom se antes de me aposentar eu achar que não eu saio óbvio só tem esse mas eu ainda me acho integrante dessa proposta então assim resumindo eu acho que nós estamos com esse grosso modo eu acho que está isso no universo bom isso passou por umas discussões que já foram feitas no conselho em duas oportunidades ou três até uma ideia muito recente de o PGDR produzir um descolamento interno para uma proposta ou outra de programa e já surgiu até alguns nomes algumas ideias eu digo isso porque foi discutido em conselho com representantes discentes também do tipo uma proposta que puxasse mais para a sociedade ambiente saúde sei lá e aí por razões e argumentos bem fortes achamos que não era o momento de fazer nenhuma iniciativa nesse sentido talvez na melhor das hipóteses pensando super bem no futuro digamos somos os filhotes produzidos nessa trajetória sim sim da própria universidade eu acho que quando nós criamos o PGDR nós tivemos toda essa dinâmica todo esse crescimento e abertura desse leque porque nós tivemos um cenário político institucional favorável para isso e hoje a gente não tem esse cenário então fazer alguma divisão do programa tirar uma ramificação e criar um novo programa não é um momento adequado para a gente pensar isso pode enfraquecer as duas propostas então nós estamos hoje vacilando um pouco por isso talvez a gente não saiba bem qual é o futuro daqui a 10 anos a gente não saiba bem onde é que nós vamos estar porque o ambiente é de muita incerteza não depende só de nós se dependesse só dessa evolução que nós tivemos talvez a gente tivesse clareza com esse crescimento todo com essa abertura do leque a divisão em dois programas e tudo mas não depende só de nós depende muito do que vai acontecer esse ano do que vem nos próximos quatro anos qual vai ser o cenário para as universidades públicas no futuro para a gente saber qual é o momento de abrir talvez até de fechar um pouco mais esse leque de reduzir porque a única coisa que a gente não quer é que aconteça como foi em vários outros programas não só aqui na economia e na sociologia rural que a gente citou mas em vários programas de pós-graduação da URGS que teve um período de auge e depois um período de queda a única coisa que a gente não quer é que no futuro venha essa queda mas qual vai ser o futuro ao menos para mim ainda é bastante incerto porque não depende só das nossas escolhas porque depende muito desse cenário onde a gente está se inserindo acho que a gente encaminha para o final com a certeza que estamos diante de uma equipe que pegou muito junto foi muito competente muito complementar e que soube ao longo desses 19 anos aproveitar oportunidades visualizar apostar referendar e se complementar acredito que essa seja a característica dessas pessoas que construíram junto com tantas outras mas construíram esses 19 20 anos do programa que se mantém que se projeta para um futuro então acho que isso é muito bonito de fazer parte de integrar e gostaria que todos nós enquanto comunidade do PGDR sentíssemos isso porque estamos fazendo escrevendo a trajetória e a história do PGDR então queria parabenizar a todos que estiveram aqui dizer o orgulho que é fazer parte desse processo dentro da universidade dentro da URGS é um espaço interdisciplinar por excelência e que é muito bem visualizado e que temos o desafio sim de talvez nos projetar enquanto um instituto interdisciplinar ou não mas nós temos essa legitimidade dentro dessa instituição que ocupa no Brasil uma posição de bastante destaque então a gente abre a palavra para manifestações mas já agradece assim a oportunidade que foi incitada pela presença da visita da Eliane mas a gente rememorar porque isso faz parte da nossa história se me permitisse uma coisa que tu falou que eu acho que representa muito essa geração se se alguma coisa para as futuras gerações eu quiser ser lembrado gostaria de ser lembrado como professor dessa instituição e neste programa é isso uma das coisas que elogiosamente a Gabriela falou eu acho que aquilo que nos distinguiu talvez de melhor e que trouxe o sucesso do PGDR foi do grupo foi ter sabido aproveitar as oportunidades eu acho que foi eu acho eu acho que o que nos distingue é que nós aqui somos muito diferentes um do outro eu estava comparando eu e o Lová somos completamente diferentes a gente sempre sempre soube respeitar as diferenças e fazer um trabalho conjunto aproveitando o que de bom cada um tinha a oferecer e eu acho que em outros programas mais disciplinares as pessoas são muito parecidas tem interesses parecidos e acabam competindo muito uma com a outra e nós não por sermos diferentes ninguém aqui se preocupava em competir um com o outro ou em ter um currículo melhor ou pior que o outro a gente soube respeitar as diferenças claro que nós brigamos um pouco mas nunca brigas sérias assim nunca levamos para casa rancores algumas algumas cadê o Zander então alguns incidentes que nós omitimos aqui está certo nós nós tínhamos combinado de não falar sobre os incidentes aqui mas mas eu acho que essa foi a riqueza do programa eu acho que a riqueza foi aqueles que ficaram souberam trabalhar juntos e souberam aproveitar as oportunidades agora teve grandes momentos de tensão todos devem conhecer nós tínhamos entre nós um grande pesquisador o senhor Zander Navarro em certo momento ele rompeu com o grupo teve um momento muito duro para todos nós depois ele tomou o caminho dele nós continuamos o nosso caminho e talvez ele rompeu por ele não entender essa diferença teve outros mas a dele é emblemática por causa disso para ele não aceitar as diferenças eles queriam que nós fôssemos todos iguais e a gente recusou a ser igual e ele tomou o rumo dele mas inclusive entre os alunos muitas vezes me diziam mas eles são tão diferentes eu tive aula com o professor ele falou assim o outro foi lá e falou assado de uma zinha que é que disse que eles têm que ter a mesma opinião porque a ideia não é formatar a cabeça de ninguém é dar conhecimento para que vocês a partir das suas concepções internas então façam as suas absorções daquilo que vocês aceitam como isso eu quero entender absorver e quero estudar e me aprofundar e isso bom saber que existe bacana mas vai ficar ali mais no ladinho então vamos abrir a palavra se alguém quiser se manifestar a gente pede que venha aqui na frente porque está sendo gravado sim 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 é a gente senta lá ela foi idealizada justamente para ser o que ela é um espaço de convivência porque aqui no entorno é perigoso ficar na rua não não tínhamos um espaço de estudos para os alunos na biblioteca que pudesse abrigar quatro, cinco de umas bairras pequenininhas na época e aí a ideia de criar para que os alunos conseguissem conviver conosco com os colegas os contemporâneos os de turma é aprendizado é eu sempre disse para todos os alunos esses dias uma menina entrou lá na sala estou tentando verificar qual que está aqui ou não mas eu tenho um pouquinho de cegueira não deu que eu disse muito importante são as relações não é Daniela que se constrói com os colegas e professores no decorrer da realização do mestrado porque aquele que sai primeiro que é aprovado primeiro no concurso a Lorena é um exemplo a professora Lorena eu tenho que aprender a chamar a professora Lorena mas então a professora Lorena retorna após um concurso para cá e acho que dois anos já é a coordenadora do pós em sociologia então quando e se houver vaga para docentes ela vai abrir o concurso e vai pensar assim quem daqueles que eu conheço se encaixa neste perfil para ajudar a desenvolver determinada linha de pesquisa que está mais fragilizada para compor uma equipe de professores que só tem um que é responsável por aquela área se acontece qualquer coisa com aquele professor como fazer não é? então essa é uma preocupação que vocês já podem e não é uma pré-ocupação mas assim se ocupar um pouco com isso de estabelecer as relações profissionais e acadêmicas elas vão andar junto com vocês por muito tempo esse mundo é muito pequeno e os concursos Santa Maria UFPEL Unipampa estou pegando tudo em torno aqui eles demandam muito mão de obra do PGDEI e já tem muita gente nossa lá nessas instituições e que podem sim lembrar por exemplo numa emergência uma professora sai de licença no meio do semestre porque tem um parto antecipado sei lá tem que chamar um professor para cobrir aquele vácuo às vezes chamam eles ligam entre contato podemos contratar como professor substituto mas é emergencial é para amanhã precisamos de alguém com perfil tal muitas vezes era a mim que eles recorriam agora recorrerão ou recorrem a Dani e a Macarena para isso então é bom vocês interagirem vocês se apresentarem como assim eu gostaria de trabalhar numa área assim ou assada estou me preparando para trabalhar na área transformar isso de domínio que todo mundo mais ou menos saiba o que vocês querem fazer após o mestrado ou o doutorado para que as suas relações daqui se estreitem para o futuro profissional muitas vezes acontece professor Leonardo conheço o professor Leonardo que foi meu colega de faculdade só que claro eu já era uma pessoa com um filho quando entrei na faculdade ele era um rapaz jovem não tem uma explicação ele não pode ser contemporâneo mas enfim são relações que a gente construiu lá na PUC ele estava em dúvida sobre o que fazer depois eu disse porque você não vai fazer mestrado em economia rural ele veio fez doutorado em pós-economia e volta como docente então a vida dá uma volta assim lá da PUC meu colega de faculdade hoje é o meu diretor bacana? isso não é para contar o professor Vaquil foi ex-aluno também agora eu vou para Daniela continuar a explorar a explorar essa relação aí por afetiva profissional então boa tarde para quem não cumprimentei ainda então é uma alegria então todos vocês sabem que eu sou egressa do PGDR e talvez um pouco a minha fala aqui seja muito mais do ponto de vista afetivo emocional porque a Eliane já tinha esse papel daquela salinha ali da secretaria então se constrói no PGDR além de ótimas relações profissionais porque eu sei que dá uma angústia porque já passei por isso o que eu vou fazer depois que acabar o mestrado o que eu vou fazer depois que acabar o doutorado mas a formação que a gente tem dentro do PGDR ainda que ela gere uma angústia eterna no nosso coração do ponto de vista epistemológico em alguns momentos e tal mas ela ela é bem acolhida no mercado de trabalho nós temos muito o que fazer pelo desenvolvimento seja o desenvolvimento do contexto mais amplo ou no próprio desenvolvimento rural com o instrumental que a gente ganha dentro do programa mas o PGDR ele tem essa excelência mas ela é mais do que isso ele constrói laços afetivos então quando eu venho para cá que eu consigo que eu já comentei isso acho que com todos aqui que quando eu vim eu achei que eu não conseguiria vir e daí em determinado momento eu soube que eu a partir de uma série de debates eu vinha daí eu pensei bom, mas então eu nem era uma aluna tão ruim assim então às vezes a gente fica com um certo uma ideia nossa na cabeça que não é o que está passando o que eu quero dizer é o esforço às vezes é reconhecido ainda que a gente mesmo seja mais duro com o nosso trabalho então a família na verdade quando a gente chama família PGDR isso é um pouco para mim assim também então estar de volta no PGDR estar contribuindo naquilo que o Meus Limites permite com o programa de pós-graduação é uma alegria muito grande e aí eu espero também que vocês então sejam mais vocês estão aí para cumprir o papel de uma outra geração muito obrigada a todos pelo tempo que eles gastaram e investiram no programa o que nos traz aqui hoje todos nesse processo de formação qualificada Olá, boa tarde eu falo porque eu fui citada represento a saúde aqui então tem que falar eu fiquei pensando acho que todos vocês trouxeram o desafio o que é o PGDR o PGDR essa diversidade oportunidade ao mesmo tempo e eu sou egressa também do PGDR fiz meu doutorado aqui e eu acho que o que me trouxe como aluna do PGDR é a mesma coisa que me traz como professora acho que são mais perguntas do que verdades mais perguntas desafios do que certezas e aí assim qual é o nosso papel eu acho que o nosso papel justamente é esse contribuir com inovação com temas novos no PGDR eu acho que isso é desenvolvimento rural exercitar essa possibilidade de criar coisas novas de pensar um outro desenvolvimento de pensar o que é desenvolvimento rural e o nosso papel nisso então acho que a gente se coloca mais acho que com esse desafio de poder contribuir com o PGDR e ao mesmo tempo fazendo essas perguntas procurando um espaço criando também oportunidades relações eu sou de outra unidade as colegas todas também nós somos da saúde a gente tem uma certa unidade algo que nos une é saúde o campo saúde mas cada uma de nós é de uma área diferente da saúde e eu acho que a nossa vinda também como saúde para o PGDR a gente tem muitos alunos hoje a Marilene está aí tem mais alguém da saúde em todas as seleções do doutorado a gente tem vários alunos da saúde que procuram então tem um motivo tem uma identificação nossa com o desenvolvimento rural e eu acho que é muito nesse sentido de não nos achar nas áreas originais nossas e vir para esse espaço que é multi e interdisciplinar eu acho que é essa riqueza do PGDR e eu me sinto em casa quando a gente fala em desenvolvimento fala rural e saúde eu tenho eu sei porque eu estou aqui e eu acho que os alunos também mesmo que às vezes a gente cause alguma estranheza quando falava assim a saúde aí parece que a gente é o exótico da situação mas eu acho que é o contrário é um lugar que a gente se sente muito em casa e acredito que os alunos também que vêm da saúde e procuram desenvolvimento rural tem motivos e motivos importantes para estar aqui acho que é isso obrigada obrigada a todos muitos foram professores hoje colegas parceiros a Eliane também nos ouvia muito lá obrigada Eliane a palavra está aberta eu adorei a Dani falando a gente tem a nossa bancada de ex-alunas e agora professoras e falando como que a gente continua atendendo todas as mulheres e assim a Eliane chamou a gente vem imediatamente mas na verdade assim sempre que eu tenho oportunidade de falar bem do PGDR eu gosto de aproveitar essa oportunidade porque de fato e até quando eu vou me apresentar em outros contextos às vezes disciplina da graduação uma coisa que eu sempre falo e é super sincera é o quanto que o PGDR mudou a minha vida é meio dramático falando assim mas de fato porque quando eu vim vim de Minas Gerais tendo feito uma graduação super disciplinar em biologia na medida do possível que biologia pode ser disciplinar mas e eu descubro o PGDR e aí descobrir o PGDR e descobrir toda essa heterogeneidade que tem aqui e que isso pode ser uma coexistência e uma coexistência super criativa isso foi completamente transformador e eu tenho bom, poderia ter histórias para contar como cada um de vocês foram super decisivos em momentos da minha vida de que para que rumo eu iria tomar para que rumo que tipo de passo eu daria em seguida passou muito por todos vocês então poder voltar nesse momento depois já como docente e poder participar disso por um lado é quase que um compromisso essa vontade de também dar continuidade a todo esse investimento que a gente sabe que foi feito por vocês é também um desafio porque claro por essas histórias a gente vê como que não é fácil manter porque é uma turma muito alto nível então a gente tem que se puxar então é um desafio mas é também uma atividade muito satisfatória muito prazerosa porque assim como a Lisiane falou eu lembro que eu fiz o meu doutorado na sociologia mas uma boa parte dos meus agradecimentos da tese são sobre o PGDR e uma frase que está lá é que bom desde que eu conheci o PGDR eu me sinto em casa no PGDR seja para estudar seja para encontrar amigos seja para discutir questões profissionais fazer projetos então é sempre com muito prazer mesmo esse contato e esse convívio e agora acho que um pouco insistir nisso nessa nossa missão enquanto égressos que retornam mas também essa missão compartilhada que envolve todo mundo que nos ajuda seja nas atividades da secretaria seja da recepção seja sobretudo também os estudantes tem um papel fundamental nisso em dar continuidade a um projeto que é um projeto que nos enche tanto de orgulho algo que realmente é super importante e eu só queria dizer que eu concordo que o PGDR se tornou esse lugar tão espetacular porque tem essa heterogeneidade porque soube aproveitar as oportunidades mas fundamentalmente porque tem a Liane eu sinto que eu cheguei atrasada porque encontrei algumas pessoas e me disseram que teve altas histórias então eu sinto que eu perdi essas histórias aqui mas estava num evento aqui do lado e é legal esses momentos porque é meio autoanálise assim a gente começa a refletir não só sobre o programa mas sobre nossas próprias trajetórias aí estava pensando bom, como que eu vim parar no PGDR primeiro que foi uma satisfação ter feito mestrado aqui e eu acho que pelo fato de ter feito mestrado e a gente ter sido muito feliz de todos os sentidos seja porque o mestrado nos deu oportunidades profissionais boas mas porque a gente foi feliz mesmo no PGDR no período que a gente ficou eu fiz doutorado passei num concurso em Pelotas e estando em Pelotas eu já pensava em fazer credenciamento no PGDR então assim tem uma coisa que é desse espaço que é legal que talvez vai marcar vocês quem está no mestrado e vai marcar no doutorado como eu tenho um afeto pelo CPD aonde é que eu fiz o doutorado também mas é sempre essa referência de onde você quer voltar eu queria voltar para o PGDR e hoje não sou vinculada ao departamento de economia mas mesmo assim faço parte do PGDR então é assim eu acho que isso ajuda a ilustrar a importância que o PGDR tem nas nossas vidas seja porque é um espaço onde a gente encontra parcerias de trabalhos e temáticas de pesquisa seja porque a gente se sente bem trabalhando com as pessoas que estão no programa e o Jalcione disse que a parte que eu peguei da história é que como ele está na véspera de se aposentar ele não pensa tanto o futuro do PGDR eu diria como eu tenho mais 40 anos aqui dentro porque eu vou até 75 na compulsória então o futuro do PGDR é uma coisa que realmente me preocupa pelos elementos que o Vaquio colocou da conjuntura política que a gente vive que é difícil seja por essas conjunto de reflexões que a gente viveu nos últimos dois anos se criava um outro programa se não criava que perspectiva que a gente vai seguir o que a gente vai fazer com 30 e poucos professores se a gente vai abrir mais para quais áreas então só para dizer assim que eu como tenho 40 anos de casa pela frente o futuro do PGDR me preocupa mas também não tenho resposta mas me preocupa de uma forma gostosa também o que me resta falar enfim todo mundo sabe que eu trabalho com populações tradicionais e que com populações tradicionais uma das questões fundamentais é a memória então isso não deixa de ser uma celebração mas também a gente compreender por que nós estamos aqui remeter a isso todo esse esforço que nos trouxe até aqui então tanto olhando vendo vocês aqui e olhando os alunos esse é um esforço importante assim da gente enquanto o PGDR também manter conseguir olhar as raízes e conseguir olhar com carinho porque muitas vezes parece que numa universidade que tem toda uma perspectiva mais científica você parar para falar de coisas afetivas com esse tom parece algo digamos no mínimo deslocado então isso acho que também é um pouco essa cara do PGDR dessa multiplicidade disciplinar mas também de modos de estar na universidade que não é só o acadêmico para além do acadêmico há outras formas que estão aqui sendo acolhidas então nessa perspectiva também acho que algo que me chama muito a atenção e vendo aqui que é um olhar muito institucional porque eu fui aluna da URGS fiz toda a minha formação na URGS fui técnica administrativa da URGS eu trabalhei no herbário por muito tempo e hoje sou professora então também essa horizontalidade na relação entre no mínimo essas três instâncias que formam a universidade que a gente muitas vezes esquece e aí quando a Lorena fala que a Eliane por exemplo é fundamental esse cimento entre docentes servidores discentes eu acho que também mantém a excelência do PGDR em que momento por exemplo sucupira é algo que a gente vê é um esforço dos professores mas a gente sabe bem quem é que sua para lá chegar as informações para a partir daí ser avaliado então esse aspecto institucional que o Jalcione fala que a gente soube aproveitar também acho que está nessa perspectiva que conforma e acho que aí sim dá um verdadeiro sentido de universidade seja nessa perspectiva de cada vez mais acolher estudantes novos estudantes novas etnias novas culturas que a gente está visualizando e que talvez isso seja também uma das caras do PGDR dentro desse novo essa diversidade que é para além de uma diversidade somente de alunos que está chegando ao PGDR a gente tem acolhido e não só o PGDR a universidade mas o PGDR de uma forma mais acho que concreta mas também essa diversidade que é a universidade a população a comunidade universitária então só posso agradecer para esse momento de parada uma sexta-feira todo mundo correndo com um monte a fazer a gente parar para a gente tomar um chimarrão rir de novo ouvir as histórias então é sempre a gente só pode agradecer e dizer que acho que eu também sinto muito orgulho e assim estou feliz de estar aqui acho que isso é o fundamental apesar dos 40 anos que nos espera é isso é 40 anos de pensar que eu vou estar e vou estar continuar estando num lugar que eu gosto de estar era isso essa parte eu não sabia não eu tenho eu tenho que dizer isso aqui não eu tenho que dizer isso agora aqui nós tínhamos o professor Elidio Moraes Souza que foi diretor lá na criação dos primórdios das pesquisas do IEP aposentou e aí ele não tinha sei lá talvez não tivesse computador na época para entrar no Facebook talvez era isso mas ele vinha para o IEP e alugava a gente assim literalmente ele sentava como se tivesse ninguém fazendo nada posso ficar aqui aí abriu o jornal e ficava comentando as notícias do jornal de uma forma que se fosse nesse momento de hoje que a gente está vivendo literalmente hoje ele estaria lá mas por que não prenderam ainda? o que estão fazendo? mais ou menos assim a personalidade da pessoa é e aí como ele era uma pessoa que tinha cabelos brancos ninguém queria contradizer ou tipo convidado a se retirar da sala para poder trabalhar então era mais ou menos coisa de sinais a gente se olhava quando alguém passava e via que a sala estava com ele a gente fazia assim aí tá então a gente não sabia que era para ligar para a sala e dizer que tinha uma reunião importante que o professor tinha que sair correndo para a reitoria nem que fosse só até fazer uma volta na quadra e voltar para ele vazar da sala porque ele não saía e eu agora essa semana passei uma semana toda ali eu estava ficando já descontrangida porque e eu dizia eu não posso ir lá hoje não vou e a Dani porque tu não veio hoje eu digo não, não posso ir todo dia porque senão vão pensar que eu sou a professora Eli eu não sou Eli Ani sabe? não eu não não eu não quero então assim só para dizer segunda-feira eu já devo estar indo embora vocês não vão me ver por um bom tempo mas eu não estava ali para tentar voltar ou resgatar eu estava fazendo isso fazendo o curso que alguns aqui foram meus alunos no curso do Lattes e também um projetinho para a Faperx mas era só isso eu já estou e eu não volto tão cedo porque aposentado complica tem um outro que aparece eventualmente que as pessoas quando dizem assim está na porta porque agora tem câmera é gente cheia da porta então então Eu até comentei com a Laura, estava aí na dúvida se eu ia falar, não ia falar, mas aí o professor daqui colocou. É uma responsabilidade falar aqui na frente com os dinossauros. Mas quem me conhece sabe que eu gosto de falar muito quando estou eu e a outra pessoa. Na frente do público, para mim, é horrível, terrível. Fico extremamente nervosa. Mas eu fui convidada para vir para o PGDR, pelo LOVAR, foi me tentando várias vezes. E aí a vida me colocou em uma situação que, além do convite, aconteceu. E eu fui parar no PGDR. Mas, na primeira vez que eu cheguei no PGDR, eu tive uma entrevista com o LOVAR e com a Eliane. E eu estou conversando com o LOVAR, e a Eliane chega, entra na sala, e o LOVAR disse, eu queria te apresentar essa aqui, a nossa coordenadora operacional. e ela parada, assim, me olhando. E eu disse, essa aqui é a Dani, coisa e tal. Ela disse, não, eu só quero te dizer uma coisa. Eu já estou por aqui de gente que vem para cá e não trabalha. Então, assim, no segundo dia, eu vou te mandar embora. Entendeu? Bom, ok, não é? Então, vamos trabalhar. De lá para cá, eu venho trabalhando muito. Então, é, porque eu continuo com medo de ser mandada embora. Então, quando vocês entram lá, se eu não sair da sala ainda, eu estou com receio de ser mandada embora. Mas, assim, para mim, eu sou muito grata ao convite que o LOVAR me fez. eu sou muito grata ao acolhimento que eu recebi da Eliane e todas as coisas que ela me ensinou. Aos professores que eu conheci no PGDR, assim, eu tenho um reconhecimento, uma gratidão por todo o carinho que eles sempre me trataram, o respeito com que eles me trataram. o PGDR realmente é um local onde a gente conhece pessoas e as pessoas, elas te ensinam de alguma forma. Ou pelo bem ou pelo mal. Certo? No ano passado, eu escutei uma coisa que foi... No primeiro momento, eu fiquei pensando assim, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, se não fosse eu, que eu era filhote da Eliane. Na verdade, não foi eu que escutei, alguém escutou e veio me contar, porque a ser fofoca também corre lá longe. Que eu era filhote da Eliane. Aí, olha só, no primeiro momento, eu fiquei pensando assim, e pá, se eu sou filhote da Eliane, eu estou poderosa. Mas ser filhote da Eliane é algo muito honroso. Muito honroso mesmo. Na verdade, eu estou tentando muito. Todos os dias, eu me esforço para isso. E eu acho que cada um que está lá dentro e que passou pelas mãos da Eliane tem que ter um pouquinho de respeito a isso. Porque está aí. Vocês viram, quem conheceu, quem conversou com ela, é isso. Certo? Ela construiu um pouco. E quem brigou também. Porque eu passei por várias brigas. Ela me disse assim, briga comigo. Vai, me responde. Não, tudo bem. Estou saindo. E uma coisa que eu acho que a Macarena está aqui na minha frente e vai concordar comigo, é que ela vem de uma época onde ela trabalhava ela e hoje nós somos oito para dar conta do que ela fazia sozinha. Certo? Bom, então é isso. Eu reverencio essa turma que montou, de uma forma muito sólida, um programa que é a excelência. Certo? E que tomara que a gente consiga fazer com que o programa permaneça, continue e siga. Certo? continuem, por favor, a nos orientar nesta caminhada. Certo? Está bem? Gostaria de fazer um encerramento com um mimo para a equipe. Peço que o professor Leonardo me ajude aqui no... Vou passar para o professor daquilo. Aplausos Aplausos A palavra está aberta para manifestações. Me sinto impressionada, mas vamos lá. Em primeiro lugar, peço desculpa, estava em outro espaço, cheguei já no meio para o fim, mas da parte que peguei, gostei bastante. Quando vi a divulgação desse espaço nas redes e recebi por e-mail, gostei bastante da proposta. Tem uma coisa que acredito que, ao adentrar em algum espaço, conhecer a história, conhecer, mesmo que minimamente os conflitos, conhecer como as coisas avançaram, é muito importante porque sempre dá continuidade a isso. Não te conhecia, mas gostei bastante de ter essa mínima aproximação e entender um pouquinho como as coisas se deram. Hoje, a tua filhote cumpre uma excelente função. Ela está à altura, pelo visto. A Laura andou para o lado de lá. Para absolver a Laura, ela sempre está presente em alguma medida, apoiando alguma coisa. Então, a gente pode absolver a Laura, que também, entre as filhotes, também teve a sua... A Macarena não pode chamar de filhote. A Macarena está criada, não é? O que eu vou dizer? A Macarena já está reproduzindo. Mas a gente, brincando, estou falando sério, agradecer em especial às filhotes e à Matriz pela atuação. Faz toda a diferença quando vocês colocavam que a gente começa a visualizar a pós-graduação. A princípio, pelos programas que a gente faz parte no mestrado, eu achei que era tudo igual. Foi uma grata surpresa saber que existe um programa que é mais ameno, que te enxerga como indivíduo, não como um aluno matriculado somente, e entende que nem sempre, por mais que a gente se dispõe a fazer um mestrado e doutorado, a vida é muito mais dinâmica do que, de fato, a gente pode atender às exigências do programa. Agradeço também pelo empenho dos professores, na categoria dinossauros e também nas novas gerações. O empenho de vocês é visível nos frutos que a gente colhe hoje. Além do agradecimento, registro minha total admiração. E, já que estou aqui, a única coisa que eu posso falar é agradecer mesmo, que hoje a gente tem um ambiente muito agradável para estudar, muito agradável até para investir e propor algumas coisas, elas são sempre acatadas ou, pelo menos, ouvidas. e também a coordenação que tem a mão. A mão da coordenação é muito fundamental para essa caminhada que a gente está trilhando. Muito obrigada. Obrigado. E continue estudando muito. Obrigado. 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 Obrigado.